Bom dia a todas e todos. Cumprimentando o deputado co-presidente dos trabalhos Flávio Serafini, cumprimentando o dublê de deputado Renan Ferreirinha, que não está aqui na mesa porque ele não está aqui como deputado, ele está como secretário municipal de educação, mas é um dublê. Eu queria cumprimentar aos secretários de fazenda presentes, à Secretaria de Estado de Fazenda, enfim, todos aqueles que vão dar continuidade à nossa audiência pública da semana passada. Semana passada não, da segunda-feira. É que teve audiência pública deste tema, na terça foi da LOA, na quarta foi o fecho da CPI da dívida, então é uma audiência pública por manhã. Mas, antes de iniciar, é só para lembrar que a gente dividiu a audiência pública em dois segmentos. O segmento que eu chamo mais fiscal, em relação à distribuição da cota a parte de 25% dos municípios, e a questão da decisão do Supremo e a entrada do município da capital. E a segunda parte, exatamente a discussão dos indicadores referentes à educação, registrando a presença do nosso deputado Valdeque Carneiro, membro titular das duas comissões, tanto da tributação quanto a de educação. A deputada Marta Rocha registrou que está em outra atividade do Parlamento, por isso não está presente fisicamente, mas a qualquer momento entrará também remotamente, porque o acesso remoto já está liberado. Queria, recapitulando, dizer que de todas as discussões da audiência pública de segunda-feira, uma questão ficou absolutamente sanada, que é, dos 25%, quanto seria a parte variável e quanto seria a parte relativa que computaria o percentual para a educação. Então ficou acertado, em consonância com a Constituição do Estado do Rio de Janeiro, no artigo 202, parágrafo único, incisos 1 e 2, 75% de 25% e 25% de 25%, 3 quartos e 1 quarto. Então, essa questão já está decidida no nível das comissões, porque o plenário é sempre soberano. Eu fico repetindo isso, porque muitos aqui acham que o deputado Serafine, o deputado Luspa, quem decide no final tudo é o plenário. Isso aqui é audiência pública. Então, essa questão já ficou definida. A segunda questão diz respeito aos 10% relativo aos investimentos em educação, a distribuição do CMS para educação, que está dentro dos 25%. E aí tinha uma outra proposta do Renan Ferreirinha, de não ser 10, ser 15. E, sendo 15, evidentemente, a parte para distribuição geral deixa de ser 15 e passa para ser 10. Evidente, é matemática, porque tem que somar 25. Eu queria lembrar que, na proposta inicial, inconstitucional, que veio do Poder Executivo, o Executivo também manda a Projédia-Ley para casa sem ler a Constituição, apesar de ter um procurador em cada secretaria, a relação que havia era de 10 para 35, 10 dentro do 35. Então, 10 para 25. Então, a relação era de 2,5. Quando a gente passa de 10 para 25, a relação é de 15 para 10. A relação passa a ser de 1,5. E, quando você propõe 15, você vai inverter, você vai ter uma relação de 0,666, por aí. Bom, então, tem essa questão para a gente debater hoje. Bom, e, evidentemente, quem vai promover esse debate, eu tenho minha opinião, mas quem vai promover esse debate, como a gente decidiu, é a presidência do deputado Flávio Serafim. Bom, mas tem uma questão aqui que está sob a responsabilidade do relatório que vai sair daqui, da Comissão de Tributação. Apesar de a gente ter distribuído o material todo que a gente tinha para todos, muitos não leram a decisão do Supremo Tribunal Federal. Então, eu peguei aqui só a conclusão emanada da Procuradoria-Geral do Estado, da procuradora Vanessa Portela Siqueira, que é a subsecretária jurídica da Fazenda, que emitiu o parecer sobre esse tema, o parecer Cefaz Subjur, número 84, de 2020. Eu queria aqui, antes de lê-lo, assinalar que, através do ofício Cefaz, 691 de 2021, de 24 de agosto, já fez um ano, o deputado Luz Paulo, presidente da Comissão de Tributação, foi convidado pelo secretário de Fazenda Nelson Rocha a participar de uma audiência-reunião no dia 30 de agosto, a partir das 15 horas daquele ano. E, nesta reunião, se fechou a proposta de inclusão do município. Proposta passado mais de um ano que não chegou na casa. O documento também foi disponibilizado. Quanto à conclusão, e o documento é formal, diz a procuradora Vanessa Siqueira, ela, ao parecer dela, o inciso terceiro, deputado Valdeck. Não é, já é a conclusão sobre o parecer, é que a gente falou sobre isso antes. Ante o exposto, segundo decisão do STF, proferida no bojo da representação 401.953 do Rio de Janeiro, documento 6.168.2.77.49, que também foi distribuída, que decidiu pela inconstitucionalidade do coeficiente de distribuição do produto da arrecadação do ITCMS, estabelecido pela Lei Estadual 2664, de 27 de dezembro de 1996, ao município do Rio de Janeiro. Foi o coeficiente zero. Chega-se à conclusão de que o cumprimento do acórdão só poderá ser levado adiante por intermédio de produção legislativa a ser iniciada, segundo a procuradora, mediante proposição desta pasta fazendária. A proposta legislativa alteradora da Lei 2664.96 deve levar em conta os efeitos prospectivos e retrospectivos emanados no acordo da Suprema Corte, e incluindo o município do Rio de Janeiro em novel cálculo de repasse do ITCMS, de modo a abarcar conjuntamente todos os municípios fluminenses, demandando a correlata proporção de índices nos moldes apontados pela Lei 2664.96. E, dois, o repasse dos créditos pertinentes aos períodos passados, atribuindo-se ao município do Rio de Janeiro a cota que lhe é devida nos termos dos critérios já definidos pela Lei 6.664.96, a contar o início da vigência da referida Lei 1.01.1997, com eventual compensação por meio de parcelamento dos valores recebidos com os valores relativos aos exercícios futuros das cotas dos demais municípios fluminenses, em condições tais que não impliquem aniquilamento das parcelas futuras devidas aos demais municípios. No mais, recomenda-se que a proposição legislativa observe os contornos delineados pela Emenda Constitucional 108, de 26 de agosto de 2020, com vigência programada para 1 de 1 de 2021, sobretudo no que conserve ao novo percentual estimado até 35%, e a observância de obrigatória distribuição de, no mínimo, 10 pontos percentuais, com base em indicadores de melhoria nos resultados de aprendizagem, deputado Ferreirinha, e de aumento de equidade, considerando o nível socioeconômico dos educandos. É o parecer. Então, quero dizer, as senhoras e senhores, que estas presidências estão agindo absolutamente de acordo com a decisão do Supremo e o próprio parecer da Procuradoria-Geral do Estado. Nós não estamos inventando nada. Nós estamos dando cumprimento àquilo que o Poder Executivo, por motivos políticos, em período de campanha, não quis fazer. No nosso entendimento, descumprindo ou empurrando com a barriga a decisão do Supremo Tribunal Federal, que, para mim, não cabe e jamais coube qualquer discussão. A gente costuma dizer no Parlamento que o Supremo muitas vezes erra, mas, pela condição de Supremo a corres-te, erra por último. E, decidido, como dizia o nosso Ulisses Guimarães, decidido está. Bom, dito isso, entendo eu, por isso a preliminar, que a Lei 2664, de 1996, ela, no seu anexo 1, ela faz uma distribuição percentual por região. E, na linha da capital, tem os tracinhos, porque está sem distribuição. Então, nestes tracinhos aqui, terá que entrar os coeficientes pertinentes à população, à área, à receita própria, à cota mínima e ao ajuste econômico. Concomitantemente a isso, porque houve algumas questões relativas a esses critérios, eu fui verificar as três municípios que aqui participaram da primeira audiência pública. Niterói, Duque de Caxias, Maricá e Rio de Janeiro. Quanto ao critério da população, o município mais populoso é o da capital. Em terceiro lugar, é o município de Duque de Caxias. E, em quinto lugar, é o município de Niterói. O município de Maricá ocupa... Eu tinha marcado aqui, para ver o Maricá, Maricá. A vigésima colocação. Aí fui verificar o critério de área. O município mais extenso é Campos de Goitacazes. Depois é Valença. Depois é Macaé. Depois é o Rio de Janeiro. Duque de Caxias é o trigésimo quarto. Niterói é o septuagésimo sexto. E a nossa querida Maricá, que eu achei que era maior do que, em área do que aqui está representada. É o quadragésimo oitavo. Fui à internet e busquei a Lei 1689, de 90, que foi revogada pela Lei 2664, de 96. E, no artigo 1º da lei revogada, definia os critérios de distribuição do ICMS, dos 25%. E, no seu artigo 1º, inciso 1º, 2 e 3, dá os percentuais. 10% em função da relação percentual entre o número de habitantes de cada município e a população do Estado. Dois, 7% em função da relação percentual entre a extensão territorial de cada município e a área total do Estado. Três, 8% divididas igualmente entre todos os municípios do Estado. Então, desde 90, que estes critérios estão consagrados em legislação. razão pela qual, sem estudos, sem simulações, opino eu, estou dando a minha opinião, que estes critérios nós não temos condição de alterá-los de forma precária no âmbito do tempo que nós temos. Em relação a estes critérios, o que eu vou sugerir a debate dos parlamentares é que, no exercício seguinte, o Poder Executivo, mediante audiências públicas, avalie esses critérios e mande projeto de lei para casa, para que nós façamos o mesmo aqui. E que esses critérios, avaliados pelo município, pelo Poder Executivo, venham com justificativa, trazendo as simulações que foram feitas. Porque nem o processo que nós requisitamos, que a fazenda encaminhou para a Casa Civil, chegou de volta aqui na casa. O Poder Executivo está com uma posição muito cômoda. Ele chega para o prefeito e diz assim, eu mandei uma mensagem inconstitucional, inconsistente. aí fica para o Parlamento fazer o papel de mediador de conflitos, cada um olhando o seu umbigo. E nós temos que olhar o conjunto. Então, esses critérios, na minha opinião, nós não vamos discutir, porque podemos discutir à vontade, mas não temos condição nenhuma de avaliá-los. e, historicamente, o que eu chamo de densidade, isto é, número de habitantes, função da área, sempre foi critério de distribuição de CMS. Não posso dizer, porque não fiz a pesquisa, mas vou fazer, nas outras unidades federativas. Mas pressuponho que a mesma coisa vai acontecer. Dito isso, temos uma questão resolvida. A segunda questão, consoante, consoante, a decisão do Supremo, e também a decisão do Supremo, diz que temos que ter um projeto de lei mantido os coeficientes da lei anterior. Então, estamos fazendo isso. O que não implica dizer que, depois de cumprido, eles possam ser revistos por outra mensagem. Você está entendendo? Isso eu estou falando em relação aos 75%, não, estou falando em relação aos 75%, aos 25%, aos 3 quartos. Bom, em relação aos efeitos pretéritos do município do Rio de Janeiro, nós vamos ter uma discussão sobre em quantos anos Existe uma emenda que foi fruto de um trabalho do município da capital para 15 anos. Existe uma estimativa feita pela Secretaria de Fazenda que esse impacto de 1º de janeiro de 1997 até 2021 é aproximadamente 8 bilhões de reais. Se não é 8, é 7,5, se não é 7,5, é 8,5, não vai alterar basicamente grandes coisas. Numa conta muito grosseira, a proposta que veio do município da capital foi de 15 anos para ter essa modicidade, a lá, 180 meses dividido por 12 da 15 anos, não é, Ferrerinho? procede. E o deputado Flávio Serafini, na última audiência pública, fez uma proposta de ser o mesmo número de anos que o município do Rio de Janeiro ficou sem receber este valor, que é aproximadamente, para ter número redondo, 20 anos. Não, 21, a previsão é 21, 22, aproximadamente, ordem de grandeza. De que que eu estou falando? Grosso modo, porque só quem sabe fazer essas contas é o Fazenda, porque tem computador, tem lá séries históricas, etc., ou o Tribunal de Contas, mas aqui não temos condições, mas, grosso modo, 8 bilhões dividido por 20, dá 400 milhões por ano. Grosso modo, caso todo município resolvesse igual, se dividiria por 90, que daria aproximadamente 4 milhões e 200 mil reais por ano a ser compensado. Claro, que para um município grande, grande, no que eu estou dizendo, no recebimento do ICMS, não tem lá um peso absolutamente significativo, mas para um município pequeno, tem. Por isso, que não pode ser uma regra matemática linear, tem que ser ponderada pelo IPM de cada município. Então, tem essa questão que a gente, no meu entendo, vai tentar sair por aí, aprofundar essa discussão para fazer uma proposta à presidência e depois ir à plenária. Então, no que toca a minha parte da audiência é essa questão. Quanto ser 10% ou 15% para a educação, aliás, tem três propostas. Tinha uma de 10%, uma de 15% do Renan Ferreria, progressiva, e tinha, acho que uma da fazenda de Niterói de 12,5%, não? Então, a minha memória está... Então, a minha memória falou, só tinha duas propostas, de 10% e 15%, e a 15% progressiva. O mínimo é 10%. Então, só se pode discutir mais do que 10%, menos que 10%, não pode. e a gente vai discutir, pelo menos, com critérios, com critérios, porque esses critérios serão novos, não estão em nenhuma lei anterior, por isso não havia. O Parlamento Fluminense considera, dentro da ótica que nós temos de buscar o Estado de bem-estar social, que uma das políticas públicas mais relevantes é a da educação. Então, quanto mais recurso na educação, melhor para o nosso futuro. ao mesmo tempo, o Brasil todo está estreando esse indicador. Então, eu estou já externando a minha opinião e aí o Flávio vai conduzir a discussão. A gente podia começar com 10 pontos percentuais, progredir, por exemplo, na proposta do Ferreirinha, 1% ao ano em cinco anos e, no terceiro ano, botar um dispositivo que o Poder Executivo mandaria uma proposta avaliando o transcurso de dois anos. Isso é o que eu vou aqui defender e já falei demais. Passo a palavra para o nosso presidente, Flávio Serafim. Bom dia. Bom dia. Bom dia a todas e todos. Bom dia, deputado Luiz Paulo. Bom dia, deputado Valdeque. Bom dia aos representantes do município, Tribunal de Contas, Fórum Estadual de Educação, Defensoria Pública e todos os demais presentes. O deputado Luiz Paulo já sintetizou bastante o conjunto de aspectos que a gente tem que enfrentar. Então, não serei repetitivo para que a gente possa dar início à nossa escuta. Só vou destacar alguns elementos que eu considero importantes para a gente buscar um aprofundamento. Primeiro, com relação ao ressarcimento do município. Acho que a gente tem aqui um entendimento muito consolidado de que é fundamental que ele se inicie imediatamente para a gente corrigir uma distorção que se deu nos últimos anos. Entretanto, a falta da base de cálculo que nos levou aos números apresentados evidentemente são um fator que nos geram insegurança no processo legislativo. E isso dificulta uma decisão assertiva sem ter uma certeza do impacto disso sobre cada município. Por isso, nos parece que a diretriz de diluição desse processo de ressarcimento é para que tenha o menos impacto possível nos municípios, principalmente onde a gente ainda tem uma falta de segurança com relação a alguns cálculos, etc., é fundamental. Então, no nosso último encontro eu tinha apresentado a proposta, como disse o deputado Luiz Paulo, de que a gente, no mínimo, cortasse o período em que o município foi prejudicado para cá. Então, a nossa proposta, na verdade, foi de não 15, mas de 25 anos, 26, pegando 96, estamos em 2022 como uma referência. Mas, evidentemente, mesmo para isso, a gente ter a base dos cálculos, ter a noção do impacto em cada município é importante, porque os municípios, na verdade, com relação a receitas anteriores, eles estão perdendo duplamente. Eles passam a perder quando o município do Rio entra, o que é justo, e perdem também o que o município do Rio passa a receber de ressarcimento. Então, é uma perda dupla que tem que ser levada em consideração. Então, as duas justas, porque as duas fazem justiça com o que o município do Rio tem direito a receber. Mas, se não for levada em consideração que esse impacto é duplo, a gente corre o risco de gerar um impacto muito pesado para os demais municípios, o que não é desejável. E aí a gente tem que refletir também que os 25% variáveis, eles têm um princípio. que é um princípio de direcionamento de políticas públicas e promoção de equidade. Por que não é 100% só de acordo com a capacidade econômica e de arrecadação de cada município? É porque 25% ficam para serem destinados no sentido de orientar políticas públicas. É aí que entra o ICMS Verde, é aí que entra essa parte da educação. Então, se a gente não estabelecer critérios que gerem também entre os municípios equidade, redistribuição, fomento a políticas públicas, a gente corre o risco de estar neutralizando o próprio princípio dessa divisão 65-35, que no caso da Constituição do Rio de Janeiro está estabelecido em 75-25. Então, esse é um aspecto também que a gente quer trazer para a nossa reflexão de ter cuidado da maneira que a gente vai manejar esses critérios de esses fluxos para que eles não acabem ferindo esse princípio de que essa parte da distribuição da arrecadação busca gerar mais equidade, fortalecimento e fomento de políticas públicas. Esse é um elemento importante. E é nesse sentido que a gente acha que a proposta apresentada pelo então deputado Renan Ferreirinha, agora secretário de Educação, de ampliação dos índices de educação é uma proposta também muito positiva que nos permite ter uma política estadual de orientação aos municípios de um caminho de fortalecimento das políticas educacionais. A gente também, mais uma vez, trabalhando com o princípio da prudência, a gente pode ter uma preocupação em não estabelecer de um ano para o outro é uma política que vai impactar demais a expectativa de arrecadação dos municípios, mas se a gente trabalha com o critério da progressividade, a gente consegue dar tempo para que os municípios venham se adequando às orientações e diretrizes que vêm sendo apresentadas. Mas, de antemão, eu coloco que defendo o percentual dos 15% como referência para que a gente tenha dentro das diretrizes móveis, é uma diretriz evidente daquela política pública que considero hoje mais estruturante no estado do Rio de Janeiro. E, nesse sentido, apresento já a nossa posição com base na análise das emendas, das contribuições que foram feitas na última audiência, que a gente estabeleça diretrizes que vão orientar essa distribuição desse percentual, inicialmente em 10%, para chegar a 15% nos próximos anos, podendo ter um corte de uma nova discussão prevista legalmente, como destacou o deputado Luiz Paulo, mas que essas diretrizes já estejam colocadas na lei. Então, as condições de acesso, as políticas de combate à evasão, a referência de qualidade, o cumprimento da legislação que diz respeito à valorização profissional, como diretrizes a serem regulamentadas pela Secretaria de Educação. Ou seja, a gente não vai sair daqui com uma lei extremamente detalhada definindo o peso de cada uma dessas decisões, porque isso requer um nível de detalhamento que a gente teria que atrasar toda a aprovação do projeto. Mas a gente já estabeleceria diretrizes que a Secretaria de Educação, por meio de decreto, regulamentaria de agora até o final do ano. E aí a gente conseguiria ter para os municípios já essa referência. Então, esse é mais ou menos o acúmulo que a gente teve até aqui e que a gente vai poder aprofundar ao longo da nossa audiência pública. Então, buscando aí essa compreensão de que estamos trabalhando para construir consensos, até porque boa parte dos debates que estão aqui apresentados não estão representados em emendas. Teriam que ser frutos de sub-emendas, teriam que ser frutos de acordo de relatoria. E se a gente não conseguisse fazer, talvez os acúmulos que a gente tivesse aqui seriam desperdiçados por uma disputa em plenário. Então, o deputado Luiz Paulo destaca bem, o plenário é soberano, mas a gente vai fazer um esforço de consenso para levar ao plenário uma proposta o mais consensual possível, não só entre as nossas opiniões individuais, mas também entre a média do que a gente imagina de posições que possam aparecer nesse parlamento e que não estão representadas nessa audiência pública. Que, por exemplo, nós temos hoje a presença de três deputados, na última audiência tivemos também a deputada Marta Rocha, que justificou a ausência, a deputada Zeidã, além do deputado Renan Ferreirinha, mas a Alerje tem uma representação de vários municípios, de vários pontos de vista, temos emendas que tratam de questões que sequer apareceram aqui na audiência pública, então que a gente vai ter também que conversar com os autores dessas emendas como dirimir as propostas apresentadas, naquilo que elas fugirem dos debates que vêm sendo feitos, então a gente está tentando, na verdade, estabelecer pontos de consenso que estejam no sentido das diretrizes que a gente quer ao aprovar essa lei estabelecer para a distribuição dos recursos entre os municípios do Estado do Rio de Janeiro. Então, mais uma vez, bom dia a todas e todos e que tenhamos uma boa audiência pública. Passa a palavra para o deputado Valdeque Carneiro. Só antes, deputado Valdeque, eu leio aqui as presenças, por favor. Prefeitura Educa de Caxias, secretário de Fazenda, o Carlos Melo, o José Rufino, da Secretaria Municipal de Fazenda do Rio de Janeiro, presença da Marília Ortiz, secretária de Fazenda de Niterói, do Juan da Costa, também da Secretaria Municipal de Fazenda de Niterói, da Ana Maria Turbino, Furbino, do TCE, que já encaminhou aí, pode olhar, a proposta do primeiro estudo do tribunal, que eu acabei de ver aqui, achei interessante, estou pedindo para ele ler também, que depois a gente lê, o Marcio Nascimento, auditor de controle externo do tribunal, o Rodrigo Azambuja, nosso defensor público, a Camila Ferreiro, da Secretaria Municipal de Educação, a Juliana Leitão, da assessoria especial da CME, do município, Ricardo Martins, subsecretário de tributação do Rio de Janeiro, Emanuele Santos, da Secretaria de Fazenda do Rio de Janeiro, o Alexandre Calvé, também assessor da Secretaria de Fazenda do Rio de Janeiro, o Osório de Sousa, Ah, e a você, o Osório, o Osório é conhecido antigo lá de Cachoeiras de Macacu, que é o nosso representante aqui, é o presidente da Undime, o Osório que disputava a Câmara de Vereadores, agora é presidente, não é, Osório? você veja que o Thompson, já esteve aqui, representando a nossa Cefaz, a Ana Dantas, que está lá atrás, representando aqui, ah, não, a Ana está aqui, não, cadê a Ana? Ah, desculpe, é que eu olhei ali, representando a nossa Ceduque, a Andréia Senco, secretária de Fazenda do município da capital, a Vera de Sousa, representando a nossa Cefaz, a Tayane, representando também a nossa Cefaz, o Gabriel Pereira, auditor fiscal da Secretaria Municipal de Fazenda, o Alessandro Silva, representando a Secretaria de Estado de Educação, o Felipe Gomes, auditor fiscal da Cefaz, a Ana Meireles, representando a Ceduque, a Ana Dantas, subsecretária de gestão de ensino, o Vinícius Goulart, da Cefaz do Rio de Janeiro, o César Barbiero, Secretaria de Planejamento, Orçamento e Fazenda, de Maricá, o Pedro Barbosa, da Cefaz do Rio, e a Janaína Menezes, professora da Unirio, representando a FERJ, Fórum Estadual de Educação, do Estado do Rio de Janeiro. Vida as presenças, deputado Valdeck. Bom dia a todas as pessoas presentes nesta audiência pública, que dá sequência à audiência que fizemos na segunda-feira passada, saudar todas as entidades aqui presentes, Fórum Estadual de Educação, a Undime, Defensoria Pública do Estado, Tribunal de Contas, Secretaria de Estado de Educação, Secretaria de Estado de Fazenda, e Secretarias Municipais de Fazenda e de Educação de vários municípios. Saúdo, meu querido amigo Ferreirinha e Amarilio Otis, de Niterói, em nome de quem saúdo as demais representações de poderes públicos locais. Eu quero fazer uma brevíssima consideração, porque até estava discutindo em off aqui com o Luiz Paulo, e ontem nós também conversamos sobre o tema. Bom, a gente tem em tese, a rigor, quatro tópicos a enfrentar. Um deles está enfrentado, porque a questão da relação 65-35, 75-25, está equacionada pela Constituição Estadual. Se o governo do Estado quisesse fazer uma alteração, teria que ter mandado para cá, Flávio e Luiz Paulo, uma proposta de emenda constitucional, não para o Jardim Leico, ou mandou. Então, essa questão está equacionada. E aí restariam três, restam três. A questão do percentual da educação, dentro dos 25%, que o mínimo é 10%, é disso que nós estamos tratando aqui já, tem proposta já sobre a mesa. A questão relacionada aos indicadores que vão balizar o índice de melhoria da educação, que me parece que é o tema que a gente vai mais aprofundar na audiência de hoje. Tem várias emendas com propostas nesse sentido. Eu acho, Flávio, que o objetivo principal da audiência hoje é escutar as entidades e as autoridades presentes, para ver como elas lêem, interpretam e propõem esses indicadores. E o quarto ponto é o ponto relacionado à decisão do Supremo Tribunal Federal em relação aos 25% da cota-parte do município. Eu tenho uma leitura, quero dizer para vocês aqui, que é uma leitura ainda em aberto, e as audiências são boas porque a gente vai aperfeiçoando e melhorando. a nossa interpretação. Sem falar que as audiências públicas, como já foi dito aqui, hoje, na segunda-feira passada, essas audiências não têm caráter deliberativo algum. Elas alimentam o Parlamento para que o Parlamento forme um juízo mais preciso sobre as matérias, até deliberá-las em plenário. Entretanto, a minha leitura momentânea, Flávio e Luiz Paulo, é que esta matéria, esse aspecto relacionado à decisão do Supremo, polui um pouco esse projeto. Polui um pouco esse projeto. Tanto é assim que tem emendas do próprio Luiz Paulo, que é o nosso mestre na matéria da tributação, que aponta tanto na direção de resolver essa questão neste projeto de lei, quanto aponta na direção de que o governo envia uma mensagem específica para tratar desta questão, que não tem nada a ver com o índice de melhoria da educação. Não tem nada a ver com esse índice. Então, é uma ponderação que quero aqui fazer, e é bem verdade, com todo o respeito às autoridades estaduais, não é nada pessoal, assim como na segunda-feira passada, na audiência, eu provoquei deliberadamente, para deixar claro que o Estado, em dois anos, desde que a Emenda Constitucional 108 foi promulgada, em 26 de agosto de 2020, não tinha feito nenhuma interlocução com os municípios, presidente D. D. Meusório, nenhuma interlocução, em dois anos, também essa decisão do Supremo, levando em conta o acórdão publicado, não na decisão matricial, mas nos embargos, porque o Estado de Janeiro embargaram a decisão, mas os embargos não foram providos, e essa decisão é de maio de 2019, é quando o Finda, é quando essa decisão tem caráter terminativo com o desprovimento dos embargos interpostos pelo Estado do Rio de Janeiro. Então, assim, desde então, Luiz Paulo, já era de se esperar que o Estado do Rio de Janeiro para tratar dessa questão, porque a decisão do Supremo está tomada, em caráter transitado e julgado, decisão terminativa, não tem mais para onde recorrer. Então, o Estado não mandou, o Estado não mandou, e Luiz Paulo tem um temor empiricamente fundamentado. Se o Estado não mandou até agora, por que haveria? Mas tem que cumprir a decisão do Supremo, e, para cumprir a decisão do Supremo, tem que definir como vai ser feito o pagamento ao município do Rio, sejam os valores pretéritos, sejam os valores a serem pagos doravante daqui para frente. Eu acho, mas, assim, Flávio, quero compartilhar uma reflexão em aberto, eu acho que esta matéria, especificamente, não seria para esse projeto de lei, seria para uma mensagem específica, específica, porque este projeto aqui é para resolver como que os 10% no mínimo para a educação dentro dos 25% seriam destinados à educação com base em que indicadores que vão balizar, que serão os parâmetros para o índice de melhoria da educação. Assim, todo o ceticismo em relação à autoridade estadual aqui ao Poder Executivo Estadual é cabível, porque, de fato, não manda as mensagens, quando não manda, manda de forma inconstitucional, enfim, levou dois anos e não fez interlocução nenhuma com os municípios, mas, ainda assim, eu quero dizer que, do ponto de vista técnica legislativa, eu acho que esse tema polui, polui a discussão, tem a ver com o CMS, tudo tem a ver com o CMS, mas polui, porque essa matéria, especificamente, é para tratar de como fazer os 10% no mínimo ou 15% progressivamente ou 12,5%, sei lá, com base em que critérios, em que indicadores, em que parâmetros seria feito. Agora, como resolver a questão do município do Rio em relação aos 25% da sua cota-parte, que o Supremo deliberou, é uma outra coisa. Então, assim, eu faço aqui essa manifestação, estou aberto ao debate, como sempre tenho estado aqui, nesses oito anos, mas eu acho que uma coisa polui a outra. Então, a minha ponderação eu queria fazer reconhecendo que o temor, o ceticismo e a descrença de que o Estado faça alguma coisa tem razão de ser, mas, ainda assim, eu quero dizer que as matérias, embora sejam, tratem de temas correlatos, com a questão do CMS, com a tua parte de municípios, tem aspectos específicos que deverão ser, assim, distinguidos na tramitação aqui na Casa. É isso. Eu agradeço, deputado Valdeck. Eu gostaria, deputado Valdeck, de ler novamente o último parágrafo do parecer da procuradora Vanessa, mostrando claramente que as duas questões estão umbricadas. No mais, no mais, recomenda-se que a proposição legislativa da inclusão do município, a gente está falando sobre isso, observe os contornos delineados pela emenda constitucional 108, de 26 de agosto de 2020, com vigência programada para 1 do 1 de 2021, sobretudo no que concerne ao novo percentual estimado entre parênteses até 35%, e a observação e a observância de obrigatória distribuição de, no mínimo, 10 pontos percentuais com base em indicadores de melhoria nos resultados de aprendizagem e de aumento de equidade, considerando o nível socioeconômico dos educandos. Então, me permita, deputado Valdeck, discutir, discordar profundamente com a excelência, porque as duas questões estão umbricadas e isto é a conclusão do parecer que foi dado. Um tema está ligado ao outro, não há como separar esses temas. essa é a minha posição. Me permite 30 segundos? Eu, assim, se a procuradora fosse mais atenta, já teria observado a inconstitucionalidade da matéria, porque não pode ser 35%. Não, não, não. Claro. Não, não, não. Porque, quando ela deu o parecer, deputado, a matéria não estava encaminhada, esse parecer não é recente. Mas, de qualquer maneira, de qualquer maneira, é óbvio que as matérias estão, esses pontos estão linkados, que todos eles dizem respeito à ICMS e a quanta parte de municípios. O que eu estou querendo dizer e reitero é que uma coisa é definir os indicadores que vão balizar o índice de qualidade da educação para o repasso dos 10% mínimos dos 25% da cota-parte. Uma outra coisa é decidir como que vai ser feita uma nova distribuição da cota-parte dos municípios, tendo em vista a atenção suprema, seja em relação ao que deve ser pago e que é devido ao município do Rio desse tempo de cerca de 25 anos, seja daqui para frente. São coisas, vamos ver, diferentes. Não temos concordância, vamos continuar ouvindo. Na ordem, se inscreveu a Andréia e depois o Ferreirinha. Bom dia, obrigada. Gostaria de cumprimentar o presidente, deputado Luiz Paulo, presidente da Comissão de Educação, deputado Flávio Serafini, deputado Valdeque Carneiro, demais secretários municipais, representantes da Secretaria de Fazenda, demais representantes aqui de sociedade civil, colegas. Agradecer novamente essa oportunidade. Eu acho que, na última audiência, nós tivemos alguns deveres de casa a fazer. o município do Rio de Janeiro trouxe até uma proposta que vai ser apresentada pelo secretário de Educação, Renan Ferreirinha, de um indicador. E nós, da Secretaria de Fazenda, nos reunimos com a Secretaria de Fazenda estadual também, justamente para poder calcular esse impacto da inclusão do município do Rio de Janeiro na Lei 2664 e, naturalmente, também a redivisão para os demais municípios. Como é que esse cálculo é feito? E aí, só para tranquilizar que os R$ 8 bilhões são devidos ao município do Rio de Janeiro, mas, da mesma forma que é calculado quanto o município do Rio de Janeiro deixou de receber, também é calculado lá desde 2000, na verdade, desde 1997, porque essa lei entrou em vigor em 1997, deputado. Então, é calculado também quanto que seria a divisão daquele ano e do ano de 1998, 1999, 2000, em sequência. Então, da mesma forma que é calculado quanto que o município do Rio de Janeiro deixou de receber, é calculado quanto que cada município recebeu a mais, lá de trás até agora. Então, se for decidido a divisão por 15 anos ou 20 anos ou 25 anos, isso também será a divisão para cada município ou retroativo. E aí, eu gostaria até de fazer uma consideração em relação a essa minuta, esse projeto de lei. Esse projeto de lei, ele não trata só da questão da educação, uma vez que ele remete, ele volta a tratar da Lei 2664. 2664. Então, para nós, é fundamental que seja feita a correção desse passivo na 2664. Isso é muito simples de fazer, não muda a metodologia da 2664, não vamos entrar no questionamento dos indicadores que hoje são definidos, que eles já existem há muitos anos, não é essa a questão aqui, eu acho até que isso vale a pena um estudo, inclusive, quero colocar já à disposição, o município do Rio de Janeiro, ele tem uma planilha, a gente fez um levantamento de todas as leis, inclusive as novas leis aprovadas, as novas leis estaduais, incluindo o indicador da educação, a gente tem esse levantamento, a gente vai disponibilizar até para facilitar esse trabalho para o futuro, mas não é essa a questão. O município do Rio de Janeiro não está questionando os critérios hoje de repartição dos 25%, ele está questionando a inclusão do município na repartição existente e, naturalmente, o pagamento do passivo. Aí, eu acho que o Estado ficou, inclusive, de fazer esse cálculo e trazer esse cálculo, depois, mais para frente, eles devem disponibilizar isso. Muito obrigada. deputado do Bled secretário, Renan Ferreirinha. Obrigado, secretário. As horas vagas, né? Saudar o presidente e deputado Buspal, o presidente e deputado Flávio Serafini, deputado Valdeque Carneiro, querido amigo, e na pessoa dos três, saúdo todas as autoridades presentes aqui, representações das nossas diferentes instâncias públicas do nosso Estado. Eu tenho uma apresentação, deputado Buspal, queria pedir para colocar, que viesse sobre os três pontos, Flávio, mas, enquanto o pessoal está colocando na assessoria, acho que só enfatizar nessa questão que foi levantada sobre o quão indivisível é essa questão. A partir do momento, deputado Valdeque, que a lei, que o projeto de lei enviado para casa e cita a 2664, e a 2664, ela passa a estar desatualizada perante uma decisão do Supremo, essa é uma questão que precisa ser abordada. E aí, do lado do município, a gente vem aguardando isso há alguns anos. Não ter essa discussão sendo colocada aqui chega a ser, postergar uma discussão que já foi colocada, já foi decidida, e que a gente tem agora um assunto conversando completamente sobre esse assunto. então é muito importante que a gente trate, até porque isso vai definir até como que os deputados, como que os municípios vão pensar sobre os diferentes pesos, sobre diferentes questões, os diferentes pontos que precisam ser colocados na discussão atual que a gente também tem que fazer relacionado à educação. E aqui, deputado Luiz Paulo, eu queria até ir além, e obviamente pensando com o chapéu do município, o interesse do município é receber isso o quanto antes no menor prazo possível. É óbvio, defendendo isso, é receber o quanto antes mas o melhor prazo possível. Mas pensando em uma linha argumentativa, olhando para todo o Estado, que é como a gente deve focar aqui nessa casa de leis, primeiro, a secretária Andréia coloca de uma forma muito importante, essa lei passa a entrar em vigor em 97. E segundo, que o transitário julgado dessa decisão do Supremo é de 2019. Então, o prazo máximo que a gente poderia chegar aqui, eu acho que isso é algo que deve estar na mesa, não deveria ser dos 26 anos, mas deveria ser no máximo de 22 anos. Porque a gente tem um começo em 97 e a gente tem um fim em 2019, que é o transitário julgado. Porque se a gente continuar, por exemplo, só colocando nesse argumento dos 25 ou 26 anos, imagina que o Estado crie qualquer outra burocracia ou qualquer coisa que possa acontecer que impeça o começo em 2023 porque seria um grande absurdo esse pagamento. Em vez de 26 anos, passa a se tornar 27 anos. Porque você vai crescendo cada vez mais. E aí é um efeito inverso, assim, terrível, porque quanto mais o Estado demora, mais prejudicado fica nesse argumento de se estender os anos. Então, eu acho que é muito importante que também se tenha uma decisão de começo e de fim. Eu acho que um começo é muito claro, a partir de 97, e um fim também muito claro, que é o transitado julgado de 2019. Então, de novo, o município do Rio de Janeiro tem o interesse de receber e tem condições argumentativas de colocar isso quanto antes para que se possa ser no máximo, para que se possa ser antes, por 15, por os anos que foram decididos, mas o teto que se teria para que a gente pudesse ter uma discussão, Béria, seria voltado realmente do período que se tem de começo, o período que se tem uma decisão em julgado. Segundo o argumento, e aqui já colocando, já temos a representação, vamos lá, entrando aqui na discussão do nosso índice e de como que a gente acredita a porcentagem. Isso aqui a gente já tinha falado, Flávio, na nossa outra audiência pública, sobre quais são os nortes, os princípios norteadores dessa nossa emenda. E aqui, obviamente, a gente está colocando baseado no que a gente levantou e trouxe. Tivemos argumentos incríveis sendo colocados, por exemplo, pela Ana Maria, do Tribunal de Contas, que a gente pode aqui reorganizar os pesos e reorganizar a discussão disso. Mas pode passar, por favor? Aqui tem a defesa da progressividade, para que a gente possa chegar em 15%. Eu acho que aqui, deputado Buspao, é muito importante qual é a mensagem que o Estado do Rio de Janeiro passa para o país. quando a gente tem uma decisão de que o mínimo tem que ser 10% e a gente opta pelo mínimo, eu acho que isso passa uma mensagem de que a educação poderia ir além. A gente está optando em ser o mais conservador em querer realizar a melhoria possível na educação. A maior parte dos Estados que fizeram um processo adequado, um bom aprofundamento, que discutiram nas suas assembleias legislativas, citando aqui Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Ceará, tem acima de 15%. Pelo menos 15%. 15%, por exemplo, em Santa Catarina, 17% no Rio Grande do Sul, 18% no Ceará. Então, são Estados consolidados quanto a isso. E aqui tem a progressividade que pode alterar, pode ser, por exemplo, bienal, passando no primeiro ano de 10% do terceiro ano para 12%, o que for, mas aqui tem alguma coisa anual que cresceria até os 15%. E tem um fator que é que é um impoderável deputado Flávio Serafim, que os municípios vão passar a se acostumar e correr atrás dos indicadores. A gente está legislando aqui sobre um assunto que todo mundo vai entender na prática. Independente de ser 10% ou 15%, todos os municípios vão ter que correr para melhorar os seus indicadores educacionais. Se a gente puder dar mais incentivos ainda para eles melhorarem os indicadores educacionais e realizar uma revolução da educação do nosso Estado, por que não? Por que a gente não, agora, defende um incentivo para que os municípios se adequem, busquem valorizar o combate ao abandono escolar, busquem valorizar as diferentes instâncias, a valorização dos profissionais da educação, os diferentes argumentos e indicadores que a gente poderia estar colocando aqui. Então, aqui é uma proposta da progressão gradual até os 15%, utilizando aqui como principal argumento o que os outros estados e o que a academia vem defendendo hoje como incentivo de melhoria da educação. Lembrando que esse dinheiro não é só o dinheiro que vai para a educação, para todo o município. Então, dói ainda mais e incentiva ainda mais o repasso para os municípios. Passando aqui, também, por favor, a gente entra agora no rateio desse ICMS. Tem duas discussões aqui. Tem, primeiro, os indicadores de resultados educacionais e de acesso. E aqui a gente pode incluir as outras propostas, subemendas, o que tiver a respeito disso. Mas a gente listou aquelas na nossa audiência pública de segunda-feira ou no começo da audiência pública. Mas é muito importante. E a gente precisa ter a ponderação pelo porte do município, pelas diferentes questões que também são importantes na legislação relacionadas à parte socioeconômica. Então, basicamente, o valor que cada município receberá seria uma função desse índice da qualidade educacional do município, ponderado pelo porte do município, calculado a partir do número de matrículas de alunos e dos alunos em vulnerabilidade, que, no caso, a gente está utilizando aqui como os alunos que recebem o auxílio Brasil. Então, o peso dos alunos em vulnerabilidade social seria muito maior do que o número de matrículas. Para que a gente passe também um peso maior para isso. Então, seria de 80% e 20%. De novo, tudo aqui, sugestões para isso. E aqui, só antes de apresentar os números, e vai ser bem breve, a gente vai deixar isso aqui à disposição, é uma defesa que eu acho que é importante, deputado Valdek, deputado Luiz Paulo, deputado Flávio Serafim, de que a gente não delegue isso somente a decreto ou a resolução. E com todo o respeito aos representantes do governo do Estado, mas, em nenhum momento, a gente teve uma proposta que passasse segurança para esse parlamento, que passasse segurança para os outros, as instâncias, para o Undime, está aqui o presidente Osório, uma interlocução muito precária por parte da Seduc, por parte das instâncias estaduais, com os municípios, com o parlamento. Então, se a gente delegar também a formulação disso, eu acho que a gente vai estar arrastando o problema. Eu acho que a gente pode até delegar para a lei complementar. A gente resolve esse problema, porque nós temos um prazo, precisamos fazer o conto antes sobre o secretário Thompson, que isso a gente sabe que é importantíssimo, mas que essa casa também não se furte de estabelecer, porque aqui nós teremos as melhores representatividades dos municípios para isso. E aí não tem como fugir de uma discussão densa matemática. A gente vai ter somatório, vai ter log, vai ter o que for, o Spalm, para isso, porque a fórmula é complexa. Então, só vou mostrar aqui uma proposta baseada no que foi dos outros estados, mas, assim, não acho que vai ser pertinente aqui para a audiência pública a gente entrar em tantos detalhes, mas eu acho muito complexo a gente deixar a cargo de um decreto ou de uma resolução os pesos, por exemplo, que nós estamos querendo colocar de abandono, de reprovação, de Saeb, do que for. Pode passar, por favor. Então, por exemplo, aqui a gente colocou os três principais pilares, mas, de novo, não incluindo aqui as sugestões que os outros atores institucionais possam trazer, e aí é só uma questão de recalcular os pesos, nós temos em acesso dois critérios ali, taxa líquida de matrículas em educação infantil e proporção de alunos de rede municipal em educação integral. Tanto educação integral quanto educação infantil são assuntos extremamente pertinentes na educação e geram incentivo. Nesse caso, seria 10% para cada um se a gente colocasse dessa forma. Dentro da aprendizagem, a gente colocou aqui, por exemplo, a nota padronizada obtida pelas provas do Saeb, que é, talvez, o critério hoje mais robusto que nós temos de aprendizagem no nosso país. variação da nota em relação ao ano anterior, porque não é só o que a gente tem da nota ali, aquela foto, mas é o delta, é a variação, é trabalhar com equidade, que a gente consiga fazer com que todos possam crescer. A taxa de participação dos alunos do ensino fundamental no Saeb, a proporção de alunos com desempenho adequado, porque a gente quer que a maior parte dos nossos alunos possa chegar a um desempenho adequado, mas também a proporção de alunos com desempenho muito baixo. E essa proporção é inversamente proporcional, ou seja, quanto menos alunos nós tivermos com muito baixo, é o que a gente mais quer gerar, porque aqui a gente não está olhando só para a média, porque a média pode enganar, você pode ter uma desigualdade interna muito grande, onde você tem escolas e alunos mandando muito bem, escolas e alunos mandando muito mal, a gente não quer isso, a gente quer aumentar a quantidade, a proporção de alunos que estão tendo um desempenho adequado e diminuir significamente a quantidade de alunos que estão tendo um desempenho muito baixo. Isso aqui é equidade na educação, é equidade no ensino. Não basta só a gente olhar para a média, basta a gente conseguir incluir ao máximo esses indicadores. E, por fim, rendimento, taxa de abandono, taxa de reprovação, também que seria importante. E aqui sugestões de pesos que a gente acredita que seriam interessantes para ter no debate. Pode passar? E os indicadores utilizados para ponderação. A gente vai ver isso na fórmula e a fórmula, obviamente, é bastante técnica e robusta matematicamente, mas só para ver que dimensão socioeconômica tem um peso muito maior do que tamanho de rede. Mas são dois indicadores importantes para serem utilizados que todos os outros estados que utilizaram, que fizeram uma análise robusta pós-aprovação do novo Fundeb. Lembrando que toda essa discussão surge da sanção do novo Fundeb de 26 de agosto de 2020, que o Estado do Rio tinha dois anos para aprovar, mas, infelizmente, o governo estadual só enviou a matéria no dia 26 de agosto de 2022, já atrasado, visto que a próxima sessão legislativa seria depois dessa data. Pode passar? e tudo isso aqui fica disponibilizado, presidente, mas só mostrando. Isso aqui a gente explica, é importante a gente ir para além da média, a gente ir utilizando o princípio de equidade, a dimensão socioeconômica também, e o Brasil com uma variável que a gente acredita que mais reflete a questão socioeconômica. Pode passar. Então, por exemplo, a forma geral tem diversas, toda essa complexidade, mas ela diz exatamente o que a gente vem colocando até agora. Então, aqui, questão técnica para as secretarias estarem olhando para a própria casa aqui também, ver toda essa parte matemática, mas ela lida com o valor que está sendo repassado de CMS, baseado nesses critérios, a ponderação e o indicador educacional. Acho que não é aqui o caso da gente explicar toda essa parte estatística ou matemática, mas é como ela fica aí numa fórmula. Só abrindo ela, que aí vai fazer mais sentido, pode passar rapidinho. Olhando primeiro o que é esse porte, que é a fórmula do porte do município, e aí aqui a gente tem os diferentes critérios sendo utilizados de número de alunos, das redes, então, também assim, só para a gente entender como que a gente chega em cada um desses fatores. Pode passar também? E essa aqui é como que a gente chega no indicador, que seria o indicador educacional. Tudo isso aqui, e aqui o só interessante é o seguinte, cada alfa, ou seja, cada azinho ali, é o peso que a gente quer colocar. E cada coisa dentro do parênteses é um indicador que a gente quer ter interno, é um critério interno. Então, se a gente quiser incluir aqui mais, é isso. E a matemática só vai refletir a decisão que, de novo, como o deputado Luiz Paulo falou, é soberana do plenário. Mas o máximo que a gente quiser capacitar essa decisão seria importante. Eu acho que aqui não é o caso de ficar explicando tudo isso, mas o importante que eu queria defender aqui, deputado Luiz Paulo, deputado Flávio Serafim, deputado Valdeck, é que a gente tenha essa discussão também por lei. É que a gente possa ter na lei uma fórmula. porque, se a gente deixar essa discussão, e, de novo, não estou defendendo que seja já nessa lei, mas que a gente delegue é uma lei complementar, porque eu acho que delegar para um decreto e para uma resolução fragiliza muito, muito, um assunto muito pertinente que nós teremos. E aqui, totalmente de disposição para que a gente pense junto com a Seduc, eu tenho certeza que a Seduc está totalmente interessada, mas é um assunto denso, tem que mergulhar, tem que ver os melhores casos, tem que olhar para o Brasil e para as outras instâncias também. Para finalizar, pode passar, por favor? Aqui a gente só, mais uma vez, enfatiza a necessidade da Seduc conseguir guiar no regime de colaboração do nosso Estado. Isso é muito importante. O papel de articulador das políticas públicas e educacionais, o papel de articulador junto com os municípios, não substituindo o papel que o município tem, Osório, quanto a isso, a gente e o município é a instância máxima, a Secretaria Municipal de Educação, mas ter esse papel de articulador das políticas educacionais e educacionais é muito importante, da mesma forma que o MEC deveria fazer essa articulação a nível nacional. Então, esse regime de colaboração é fundamental para que a gente consiga ter o sucesso necessário e entender o que nós escolhermos de indicadores, de critérios, os municípios vão correr para conseguir melhorar isso. E é isso que a gente deseja, uma boa política pública é aquela que incentiva a melhoria dos indicadores. E, se a gente puder fazer isso com a educação, esse aqui seria o grande sonho. Então, resumindo aqui, está o que é a nossa defesa. E aqui, só a última coisa, tem uma comissão que precisaria ser montada para monitorar. E aqui, eu acho que essa comissão deveria ter representações dos municípios, do governo do Estado, se o Tribunal de Contas também achar pertinente. Acho que o Tribunal de Contas é extremamente importante para essa discussão, até pelo seu corpo técnico, muito capacitado, para que também possa ter assento, para que também possa ter uma posição muito importante. Então, as três importantes respostas, nossa parte, a defesa dos 15%, de forma progressiva, aqui a gente colocou uma progressividade de 1% a cada ano, alguns critérios de indicadores que formam esse indicador educacional e a ponderação pelo número de matrícula e pela parte socioeconômica e o ressarcimento do Rio de Janeiro, que a secretária Andréa falou de maneira muito pertinente, mas só a nossa defesa de que o prazo máximo ele tem começo de 97 e final de 2019. Obrigado. A gente fica à disposição. Obrigado, deputado Flávio Serafim. Deputado Renan Ferreirinha, obrigado pela sua contribuição. Gostaria de dividir aqui com vocês que os representantes aqui do Tribunal de Contas do Estado também nos encaminharam uma proposta tentando sintetizar uma redação de uma emenda. Não sei se a Ana Forbino quer apresentar ou se eu faço a leitura e depois você pode se inscrever e explicar a melhor. Se a emenda modificativa número 2, dos 25% estabelecidos no inciso 2 do parágrafo único do artigo 158 da Constituição Federal, 25 pontos percentuais sendo distribuídos pelos critérios estabelecidos na lei de 2064 de 27 de dezembro de 1996 e 10% conforme o índice de melhoria da educação calculado com base em indicadores de melhoria de resultados de aprendizagem e de aumento de equidade, considerável nível socioeconômico dos educandos. Parágrafo 1º, os percentuais calculados com base em indicadores educacionais de que trata o inciso serão progressivamente aumentados com a respectiva diminuição dos percentuais calculados com base na lei de 2064 da seguinte forma. um, para o segundo ano 11,4%, para o terceiro ano 12,8%, para o quarto ano 14,2%, para o quinto ano 15%, com isso ao invés de progredir em 6, você define em 5 anos a chegada nos 15. Parágrafo 2º, o índice de melhoria da educação mencionado no inciso 2 será regulamentado por decreto após discussão no âmbito da instância permanente de negociação, cooperação e pactuação entre o Estado do Rio de Janeiro e municípios fluminenses. Por meio da resolução do SEDUC 6026 de 3 de janeiro 2022 ou outra que vier a substituir com a participação do Conselho Estadual de Educação. Parágrafo 2º, o índice de melhoria da educação refletirá o nível e evolução do desempenho dos alunos na rede municipal em avaliação de larga escala a taxa de aprovação a taxa de abandono e variáveis referentes a profissionais de educação e infraestrutura escolar. Bom, essa foi a proposta apresentada, mais uma proposta aqui para o nosso debate. Naturalmente, a gente entende até agora que todas as propostas em debate contribuem, mas a gente ainda não conseguiu avançar para uma proposta definitiva. Deputado Luiz Paulo. Só duas coisas. Primeiro, para comunicar aqui a presença do professor Lincoln Santos, secretário de Educação de Niterói. Cadê ele? Seja bem-vindo. Segundo, que esse tema já foi a plenário, eu fiquei incumbido aqui de realçar que em qualquer hipótese terá que ser cumprida a Lei 5.100 de 2017, cujo um dos maiores defensores é o deputado Carlos Mink, que prevê os 2,5% para a conservação ambiental. Então, isso será escrito em qualquer texto, porque nós não podemos fazer nenhuma mexida de texto desconsiderando uma legislação existente que diz respeito ambientalmente, inclusive, lei já reculamentada pelo Poder Executivo. Quanto à proposta muito bem redigida do Tribunal de Contas do Estado, que o deputado Flávio Serafine acabou de ler, se a gente for aqui no projeto encaminhado, no que se refere ao repasse do ICMS para a educação, lá no artigo segundo, diz o seguinte, extra-lei entra em vigor na data da sua publicação, produzindo efeitos a partir do ano base de 23, apurados em 24 e repassados a partir de 25. em relação à proposta do Tribunal, evidentemente, se há cinco, seis anos, quando a gente conversou aqui, a gente já falava até em cinco, o Ferreirinha pensou seis, enfim, porque não vai começar a fazer essa distribuição agora. Então, essa é a primeira questão. Então, há possibilidade, em relação à proposta do Tribunal, com a discordância profunda e sem acordo de ser por decreto, a regulamentação, aí não tem acordo com nenhum deputado, terá que ser por lei e não necessita ser lei complementar, porque essa discussão a gente travou na casa, porque a lei geral do ICMS é lei ordinária. no meu entendimento, erradamente, deveria ser lei complementar, mas é lei ordinária, está vigindo desde 1996, a gente não vai mexer nisso. Então, qualquer modificação ou regulamentação da mesma não cabe ser em lei complementar sem lei ordinária. E esta lei ordinária, quando a gente define, por exemplo, na sua proposta, os critérios, ela precisa de regulamentação. e esta regulamentação viria para o projeto de lei, e aí tem que, se houver acordo, isso tem que ser escrito, no exercício que entra agora, não pode passar disso. Claro que não precisa ser no primeiro, segundo semestre, pode ser no segundo semestre. Havendo o tempo do executivo sentar com os municípios, fazer as conversas necessárias, e encaminhar, porque quando encaminhar, seja o deputado Flávio Serafine ou não presidente da Comissão de Educação, o presidente que for, também fará audiência pública para aprofundar esse debate, etc., etc. Então, era a observação que eu queria, acho que a proposta está interessante, mas decreto, não. Escrita ali, Niterói. Marília, por favor, o microfone aqui. Ah, já está. Flávio, depois eu queria ouvir, estou provocando, o Thompson, para ver se ele trouxe alguma coisa mágica. Como é que está? bom dia. Mais uma vez, agradeço o convite para a Secretaria de Fazenda participar dessa importante audiência pública. Saúdo os presidentes de comissão, o deputado Flávio Serafine, deputado Luiz Paulo, saúdo o deputado Valdeque Carneiro, saúdo o deputado Renan Ferreirinha, os secretários municipais de Fazenda e de outras pastas aqui presentes, e os demais participantes dessa audiência. Eu queria dizer que o Estado, a Secretaria de Fazenda, especificamente, está atuando de forma bastante intensa desde a última audiência, segunda-feira, na interlocução com as secretarias municipais de Fazenda. Nós nos reunimos na quarta-feira com a secretária Andréia Senco e sua equipe, nos reunimos ontem com os secretários municipais de Niterói, de Duque de Caxias, de Maricá e Barra Mansa, com o intuito exatamente de promover a discussão necessária e essa colaboração, isso que vai na linha do que o deputado e o secretário Ferreirinha falaram de regime de colaboração, regime colaborativo. E entendo que a Secretaria de Fazenda tem como contribuir nesse processo exatamente na linha do que eu já disse na audiência de segunda-feira, graças ao nosso papel técnico. E eu queria destacar que esse papel técnico ele se consubstanciou em toda a nossa atuação desde o início desse processo, seja após a decisão judicial a respeito do IPM, especialmente da capital, seja a partir da emenda constitucional 108. O secretário Leonardo Lombo assumiu em abril, eu também, eu sou, gostaria até de destacar que eu estou subsecretário, mas sou auditor fiscal, e nessa qualidade nós começamos, tanto o corpo técnico como a partir do comando secretário, a nos debruçarmos sobre essas necessidades especificamente técnicas. atendendo a uma solicitação da secretária Andréia, ao questionamento da parte dela, e até imagino que a secretária Marília tenha preferido que eu falasse antes, a respeito do seguinte ponto, nós temos todas as condições de elaborarmos os estudos necessários para aquilo que a subsecretária Vanessa chamou de prospecção, está certo? Do que seria o, seriam as efetivas participações de todos os municípios a partir da decisão do Supremo em relação ao ano de 2023. Nós não concluímos, Andréia, infelizmente, não tivemos condição de concluir esse estudo para hoje, mas em pouquíssimo tempo a gente tem condição de concluir. E eu queria deixar claro aqui, até com uma intenção didática, dizer o que esse estudo poderá produzir. A gente sabe que a decisão judicial estabeleceu que o anexo 1 do artigo 1º da Lei 2664 não deverá mais conter traços na linha referente aos municípios de Rio de Janeiro. Então, deverá haver um cálculo que levará em conta, que estabelecerá, na verdade, quais são os critérios a serem aplicados para o Rio de Janeiro como são para os outros municípios. E isso gera, digamos assim, coeficientes, gera indicadores. E esses indicadores têm que ser aplicados a alguma base de valores para se estimar o que vai ser, o que se espera que seja o futuro, o que seja a aplicação futura da decisão judicial. Então, eu diria que não é um trabalho em termos de base matemática, difícil, mas ele é um trabalho que precisa ser feito com muito cuidado, porque, eventualmente, uma casa decimal, a mais ou a menos, pode gerar distorções consideráveis. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, reafirmando, o papel técnico da Secretaria de Fazenda, ele continua presente, mais do que nunca. Nós estamos à disposição da Alerj e das Secretarias Municipais para a realização desse estudo. Temos toda a condição de colaborar na discussão daqui para a frente, no caso de uma alteração da 2064, ouvindo os municípios, participando, como a gente fez essa semana intensamente. Entendo que, natural que no processo democrático existam posições diferentes, mas faz parte do processo democrático também um forte estofo técnico das secretarias, como é o caso aqui, destaco a presença aqui da Defensoria, também da Procuradoria, como foi citado, no caso da nossa subsecretária de Assuntos Jurídicos, da CFAES. enfim, os órgãos técnicos são fundamentais para a democracia e eu tenho a satisfação de dizer que na nossa secretaria esse trabalho técnico está à disposição de todos e nós sentimos orgulho de sua capacidade. Então, estamos à disposição. Eu tenho uma pergunta à vossa excelência, se me permite, deputado Serafim. Se nós hoje emitíssemos um ofício à vossa excelência, à vossa senhoria, desculpe, se eu lhe promovia a deputada, mas a eleição já acabou, nem candidato só pode, só daqui a quatro anos. Bom, mas se emitíssemos um ofício à vossa senhoria, hoje, pedindo por sua simular o impacto do município da capital em relação aos outros municípios, no que concerne a sua fase prospectiva e também para a arrecadação do ano vindouro e a prospectiva, a gente estabelecesse, por exemplo, quatro unidades temporais, 15, 20, 22 e 25 anos, em quanto tempo o senhor teria condições de nos entregar as simulações técnicas? Bom, quem faz na Secretaria de Fazenda esse estudo são duas equipes diferentes. A equipe da Subsecretaria de Receita, da qual eu faço parte, faz o cálculo dos coeficientes, digamos assim, reestabelecerá um novo alinhamento desses coeficientes. e a Subsecretaria do Tesouro fará com base nas previsões de arrecadação a aplicação desses coeficientes a valores monetários para que sejam estimados esses valores. Eu diria que, tendo em vista o tempo que nós temos levado para fazer esse tipo de estudo, não passaríamos de 15 dias para fazer esse estudo. certo? Eu acredito que, talvez até menos. Eu não sei se a nossa equipe que está aqui presente, o Felipe Cipriani ou o Vinícius, poderiam dar alguma estimativa em relação à parte da receita e a parte do Tesouro é basicamente rápida, porque a aplicação de coeficientes em valores monetários. fazer uma outra pergunta, deputados. O decreto 47.531 de 19 de março de 21 criou um grupo de trabalho para elaborar a minuta do projeto de lei para alterar a lei 26.64 de 96 em razão da decisão do Supremo. Este grupo de trabalho fez o seu dever de casa. E, neste dever de casa, deste grupo de trabalho, tem alguma simulação já feita? Que eu tenha conhecimento, não. A simulação de valor monetário, não. Mas é possível se fazer essa simulação a partir de alguns critérios que foram elaborados por esse grupo de trabalho. Sim, o subsecretário. Veja só. custa-me crer, evidentemente eu não estou com o processo sem na mão, que este grupo de trabalho não tenha feita para alguma unidade temporal de recomposição, porque a decisão do Supremo falou que essa reposição teria que ter alguma modicidade para que ninguém quebrasse, etc., etc., não tenha feita nenhuma simulação, porque o senhor mesmo nos trouxe um número que até então nós não tínhamos nenhum acesso, não sei se foi o senhor, me desculpe, ou a secretária Andréa, de 8 bilhões de reais. Então, deve haver algum número de vocês simulado para alguma unidade de tempo, que eu não sei nem qual, não sei se é 10, 15, 20, 25 anos, enfim. A nossa simulação, houve uma proposta desse grupo de trabalho de pagamento, digamos assim, de recomposição do IPM em 52 anos. A secretária Andréa, a equipe da secretária Andréa realmente fez uma simulação em relação ao passado, e que chegou a esse valor mais ou menos nessa ordem de grandeza, isso de 8 bilhões. Olha, nós fizemos algumas estimativas que não são estimativas que a gente possa dizer que são muito precisas em relação até um período, se eu não me engano, início de 2022. E esses valores são próximos do que foram levantados pela Secretaria Municipal de Fazenda. Mas, com certeza, isso, como se foi feito recentemente, não foi feito por esse grupo de trabalho. E o que eu reafirmo é o seguinte, em pouquíssimo tempo nós temos condições de colaborar no sentido de fazer as duas coisas, tanto a prospecção quanto o cálculo do valor relativo ao passado. Me permite uma crescita? é que esse tempo, olha só, a gente tem um cronograma. Em tese, o Parlamento entra em recesso depois que aprova a LOA, a 23. A LOA vai plenar e semana que vem tem duas discussões. e, evidentemente, logo na sexta-feira da semana que vem, abre o prazo de cinco dias para a emenda. Sem estar olhando o calendário, o prazo para encerramento das emendas será 3 de novembro. 3 de novembro, tem mais uma semana que a Comissão de Orçamento vai se reunir e apresentar o parecer sobre as emendas. Então, outra semana, pareceria a plenária e liquidar a fatura. Então, estimo eu que, em 15 de novembro, possivelmente, o Parlamento já poderá entrar em recesso. De outro lado, quando a gente aprova um projeto de lei e o presidente manda a sanção para o executivo, o executivo tem 15 dias para sancionar ou para vetar totalmente ou parcialmente. E, evidentemente, depois disso, nós podemos derrubar ou manter o veto. Então, a minha preocupação é que a gente tem aí, no meu entendimento, uma data marco, que é uma guilhotina, para bater o martelo sobre tudo isso, que é, no máximo, 15 de dezembro, 45 dias. Então, fico com muito receio de ficar aguardando mais 15 dias. Entendeu? É só a minha observação e passo aqui para o Valdeck. É um breve acréscimo, subsecretário Thompson, porque, repetindo aqui, essa mensagem que nós estamos discutindo, é de 26 de agosto de 2022. A emenda constitucional é de 26 de agosto de 2020. E a decisão transitada e julgada do Supremo, depois de não ter dado provimento aos embargos do Estado de Janeiro, é de 19. Minha pergunta é, o governo do Estado teve, tem ainda, pretende ter, a intenção de mandar alguma mensagem específica sobre a mudança da lei do CMS em face da decisão do Supremo? Porque essa mensagem que nós estamos tratando, vou repetir o que eu disse no início, ela não trata disso diretamente, tem a ver, está linkada, mas o governo tem a intenção de mandar uma mensagem sobre isso? Excelente pergunta, deputado Valdeck, agradeço por ela. Exatamente. A gente tem toda a condição de fazer, apresentar uma mensagem específica para esse ponto em pouquíssimo tempo. eu acho que isso é bastante viável e a intenção, sim, do governo fazer. Já faz três anos e meio da decisão do Supremo. Eu posso responder pelo momento presente. Secretária Andréia Senco, e vamos seguir com as inscrições, por favor. Só para responder o deputado Luiz Paulo, deputado, eu estou sendo conservador em relação a esse prazo, mas isso pode ter uma surpresa bastante agradável em relação à consecução do trabalho. Doutor Thompson, eu acredito piamente em vossa senhoria. Eu não acredito, não é em vossa senhoria, eu não acredito na agilidade do governo. Até porque, muitas vezes, a Secretaria de Fazenda, e o senhor sabe disso, manda um projeto de lei para a Casa Civil, e o projeto de lei fica dormindo lá, porque é quem prepara o projeto de lei para vir para casa, por mais que sejam alimentadas pelas secretarias, é a Casa Civil. E o senhor, evidentemente, está respondendo pela Fazenda. Secretário, eu recebi aqui uma mensagem por escrito da Maria Tereza Vance, que é assessora do Eleomar e também da campanha pelo Direito à Educação. De alguma forma, a gente já fez, a gente já solicitou a íntegra do processo e das planilhas sobre esse caso. Então, a gente, reafirma que estamos aguardando para que o Parlamento possa detalhar mais. Secretária. Está ligado, é direcional. Está? Está bem. Eu entendo até, talvez, um certo desconforto da Secretaria de Estado de Fazenda, que gostaria de permanecer isenta nessa questão, mas a Secretaria de Fazenda do Estado, dentro, no âmbito daquele grupo de trabalho, ela preparou uma minuta já de projeto de lei. Isso é de 2021. Com base nessa minuta desse projeto de lei, nós estamos apresentando subemendas exatamente pelo texto da Fazenda. e a Fazenda, inclusive, já calculou os anexos novos de 1997 até agora. Isso já está pronto. Mas nós não recebemos esse material da Secretaria de Fazenda do município da capital. Não. Essa subemenda, eu estarei lhe encaminhando para a votação de terça-feira, porque seria uma subemenda. porque nós tivemos que revisitar isso, dada a urgência desse projeto de lei que foi colocado em votação. Então, nós tivemos que revisitar todo esse processo, sei, porque, como foi falado na última reunião, o município do Rio de Janeiro participou dessa última reunião de agosto de 2021, onde já foi apresentada a conclusão do grupo de trabalho. Mas nós temos, e nós, inclusive, encaminhamos a Secretaria Estadual de Fazenda a planilha com todas as contas. Então, estamos à disposição para ajudar nesse cálculo, inclusive com a participação dos demais municípios, porque o site da Secretaria Estadual de Fazenda é muito completo. Ele contém tudo o que é encaminhado para todos os municípios pela repartição do ICMS. Então, é muito simples. A gente consegue baixar essas informações e ter acesso a todos os dados históricos de quanto foi repassado para cada município. Então, usando a tabela que o Estado do Rio de Janeiro calculou com os novos índices e tudo aquilo que foi repassado, a gente consegue chegar nessa conta. Então, nós encaminhamos a planilha, o município do Rio de Janeiro fez essa conta, nós encaminhamos até a título de colaboração para o Estado. Isso é uma planilha Excel. Então, dividir por 15 anos, 25 anos, é um parâmetro que você altera e, automaticamente, as fórmulas recalculam os valores. Estamos à disposição para compartilhar a nossa planilha ou até, numa força-tarefa, conseguir trazer essas contas até o final de hoje com a Secretaria Estadual de Fazenda, com os demais municípios, para encaminhar para os senhores para a votação de terça-feira, se assim permanecer na pauta. Lembrando que... Desculpa. Lembrando que isso é só para a gente verificar o impacto. Em nada muda o texto do projeto de lei. O texto do projeto de lei, ele não fala nos valores, ele fala nos percentuais e nos anexos que já estão calculados e que já estão prontos, que foi feito no âmbito desse grupo de trabalho. Então, secretário, gostaria de solicitar que a vossa senhoria encaminhe para a Assembleia os cálculos do município do Rio e a gente também vai encaminhar a solicitação ao secretário de fazenda, ao subsecretário, para que faça, não só nos encaminhe os cálculos já existentes, como faça essas projeções e também nos encaminhe. Mesmo que isso venha a demorar um período maior, a gente precisa de isso destrinchado. E também solicitamos aos demais municípios que, por ventura, tenham feito esses cálculos, que também nos encaminhem. Porque a gente tem uma série de questões que a gente vai ter que enfrentar. Eu destaco uma preocupação com o impacto que esse pagamento terá nos municípios do Estado. Então, eu entendo que tem que ser feito, entendo que não adianta ficar prorrogando, mas não pode ser feito no escuro, porque, inclusive, essa questão do prazo para o município do Rio de Janeiro, obviamente, quanto menor o prazo, melhor. Agora, para os demais municípios, é o contrário. Então, a gente tem que encontrar, e é difícil você falar em bom senso sem ver o impacto. Então, não existe bom senso se você não sabe qual é o impacto. Depende do que isso vai representar. Então, vamos retomar aqui a nossa sequência. O Flávio, só um minutinho. Não vou arruir ninguém, só encaminhar aqui, pedir para a assessoria da Comissão de Tributação redigir agora um ofício ao secretário de Estado de Fazenda, aos cuidados do subsecretário adjunto da Receita, doutor Thompson Lemos Neto, que nos encaminhe consoante a decisão do Supremo e o projeto de lei, deixa eu ver o número dele, 6358 de 22, os impactos nos demais municípios da introdução do município do Rio de Janeiro na cota-parte dos 25% para a prospecção, considerando a amortização desses valores prospectados, para 15, para 20, para 22 e para 25 anos. E, evidentemente, também os indicadores da nova tabela para o próximo exercício. Deu para entender? Obrigado. Deputado, eu falo só uma observação sobre isso, é que, na verdade, eu acho que a mediação 2022, pelo que me parece, a proporção desses números, na verdade, vai fazer pouca diferença. 15 e 25 nos dariam uma dimensão para a gente pensar essa ordem de grandeza. A 20 e 22, claro, se eles fizerem, é importante, mas é porque o que eu imagino é que o nosso debate tem que ser um debate de patamar de diluição maior. o município trouxe 15, já em conversa com alguns municípios aqui já falaram, inclusive, em 50 anos, a gente colocou os 25, que foi mais ou menos o prazo, digamos assim, onde o prejuízo foi dado, mas uma posição final a gente precisa saber das cifras. Tem município que se perder 4 milhões, isso impacta. Eu não tenho problema nenhum, eu falei 4 anos porque eu entendo que isso é um programa computacional, é 15, 20, 25, 22, não tira tempo nenhum, mas não há problema nenhum. É só, deputado Luiz, que acho que a gente tem um esforço também entre a gente de não produzirmos entendimentos entre a gente que não estejam se consolidando. E eu confesso que eu tenho uma dúvida com relação a essa questão do prazo. Então, não queria só deixar aparecer nem para o senhor, nem para ninguém, que eu acho que a solução vai estar exatamente ali, porque eu acho que talvez a solução... Quero ter a referência para pensar como vai se dar essa solução de fato. Só não queria deixar que a gente construísse aqui uma ideia, pelo menos, da minha posição, que não fosse fidedigna ao que tem me preocupado nesse debate. Deputado Serafine, evidentemente, eu respeito sua preocupação. Não altera nada no ofício ter 15, 20, 22, 25, qualquer prazo, mas, para o consenso, a gente vai escrever 15, 25, não há problema nenhum. Perfeitamente. Eu só coloquei para não deixar aparecer que eu acreditava que a solução talvez viesse por aí. Mas, então, agora a secretária municipal de fazenda de Niterói, Marília Ruiz. Ortiz. Ortiz, desculpe. Bom dia, quase boa tarde. Gostaria de saudar o deputado Luiz Paulo, presidente da comissão, o deputado Serafine, o deputado Valdeque Carneiro e os demais membros que estão aqui, técnicos, gestores de municípios. Bem, eu acredito que a discussão central tem que ser, neste PL, qual que é o percentual destinado à educação, qual que é o percentual destinado aos outros critérios e qual que é o percentual do valor adicionado fiscal. Me preocupa, a gente está discutindo uma série de outros assuntos que também são relevantes, mas que não são o objetivo, o princípio da matéria. Então, eu acredito que o importante, o essencial é a gente sair com o consenso, com a proposta de como que vai ser a participação de cada um desses percentuais. E aí, endereçar para uma outra oportunidade novos projetos de lei que vão fazer alteração na 2664, vão fazer uma regra de transição também, isso é importante. E também um decreto, uma outra lei, enfim, que vai entrar mais a fundo na questão dos critérios de educação. Dizer que eu fiquei muito bem impressionada com o trabalho apresentado pelo Rio de Janeiro, pelo deputado Renan Ferreirinha, mas dizer também que, em contato com outros gestores de outros estados que estão justamente nesse momento, num segundo momento, porque eles já passaram no momento de estabelecer qual que vai ser o percentual, se sai do VAF, se fica dentro dos outros critérios, se é 35, se é 25. Então, os estados, em sua maioria, na ampla maioria, já passaram dessa discussão e estão agora fazendo a regulamentação do indicador educacional. E aí, estava até conversando com a secretária de Planejamento de Alagoas, a equipe dela, secretária, está virando, no final de semana, fazendo o impacto desse indicador educacional e milhares de simulações, incluindo todos os municípios do Estado. Eu acho que isto é um debate extremamente importante, é algo que eu acredito que avança na qualidade da educação, tem um enorme potencial para mudar realidades, mas a gente tem que ser bastante coerente, a gente tem que ser, tem que fazer as coisas com tranquilidade, com simulação, com bastante diálogo, porque é algo bastante estruturante, que impacta sobre a maneira na realidade fiscal dos entes. E aí, nesse sentido, em relação especificamente aqui à questão do ressarcimento, que tem sido o objeto principal aqui de discussão, óbvio que, secretário André, deputado Luiz Paulo, é uma decisão do Supremo, temos que cumprir, e a gente vai ter que fazer isso da melhor maneira possível. foi lida aqui, inclusive, a decisão do Supremo, e aí tem um pedaço dessa decisão que diz o seguinte, uma vez que o recálculo do quadro de partilha poderá implicar diminuição da cota de participação dos demais municípios do Estado do Rio de Janeiro, com eventual compensação dos valores recebidos, com os valores relativos a exercícios futuros, a execução do julgado não poderá comprometer o sustentáculo financeiro razoável e proporcional dos municípios. Logo, a lei que irá normatizar o recálculo e a transferência ocorrente de créditos pertinentes aos períodos passados deverá prever ainda compensação e parcelamento em condições tais que não impliquem o aniquilamento das parcelas futuras aos demais municípios. Bem, isso nos preocupa bastante, primeiro, porque esses 8 bilhões, e toda essa decisão, até o julgamento do Supremo, não houve qualquer participação dos municípios que também são afetados. Veja, o ICMS é um bolo que é distribuído a partir do IPM todo ano, e que isso varia, e, inclusive, a gente disputa esses recursos todo ano. E a gente sequer foi estado a participar dessa discussão. Então, eu acho fundamental que a gente tenha acesso ao processo, que a gente veja a memória de cálculo, que a gente compreenda qual que é a composição desses 8 bilhões, como se chegou a este valor. E aí, a gente fez uma simulação, numa planilha que a gente tem, verificando essa proposta de 8 bilhões em 26 anos. Esse ressarcimento, mais a entrada do Rio de Janeiro nos critérios dos 25 atualmente estabelecidos, sem contar aí os da instituição da educação, porque a gente não tem como estimar como é que ficaria o indicador para cada município. A gente verificou que 71 municípios perdem mais de 10% dos recursos e 36 municípios perdem mais de 20% dos recursos. Ou seja, praticamente, quase um quarto, um quinto dos recursos. Então, eu acredito que, tendo em vista este impacto, é fundamental que a gente faça essa discussão eventualmente quando a gente for fazer a modificação na 2664, que será necessário com a entrada do critério de educação neste PL que estamos discutindo. Então, não acho que é algo que a gente não tem que cumprir, é uma decisão, o Rio de Janeiro foi lesado, só que, a depender da realidade atual dos municípios, se a gente incluir 8 bilhões em 26 anos, isso pode quebrar as finanças de municípios pequenos aqui no Estado. Então, a gente tem que fazer isso com muita parcimônia, com muita cautela, com muito cuidado e, acredito eu, que numa nova oportunidade, com uma discussão mais profunda na ocasião da 2664. Essa é a nossa posição aqui do município de Niterói e estamos à disposição aqui para debater as alternativas. Obrigada. Obrigado, secretária Marília. Eu reitero também o pedido, vamos caminhar, peço, Lúcia, por favor, que eu prepare um ofício, que vocês possam nos encaminhar a essa base de cálculos. É isso, nós vamos ler de lá, como o deputado Luiz Paulo fala, em última instância, o plenário é soberano. Se a gente não chegar a um acordo, uma votação com divergência num cenário, numa matéria dessa natureza, é o pior assunto que pode ter, porque uma maioria eventual de uma votação em plenário pode significar uma decisão que vai impactar os municípios de sobremaneira. Então, esse é um tema que a gente entende que a construção do consenso é um elemento fundamental. Então, a gente ter acesso à informação, aos cálculos, vai nos ajudar a ponderar essas questões. Então, agora, o doutor Rodrigo Azambuja, da Tensoria Pública. Tem um microfone para o doutor Rodrigo? Por favor. Sai, Ferreirinha. Por favor. Obrigado, Ferreirinha. Obrigado. Boa tarde a todas e todos. É um prazer enorme encontrá-los, os deputados que aqui presidem a audiência. Faço uma saudação a vocês e a todos que estão aqui presentes. Agradeço o convite. a gente vinha acompanhando essa questão já desde março desse ano. A Defensoria do Rio de Janeiro e eu tenho a felicidade de participar de um gabinete de ações articuladas que envolvem Ministérios Públicos de Contas, Tribunais de Contas, Ministérios Públicos Estaduais, a UNDIME, que se chama GAEP Brasil. E lá já nos alertavam que o prazo para a regulamentação da Emenda Constitucional 108 vinha se vencendo. Então, em março, nós requisitamos essas informações à Secretaria de Estado de Fazenda perguntando se havia estudos e previsão de envio dessa mensagem. Responderam que sim, que, entretanto, como os deputados aqui já alertaram, caberia à Casa Civil o efetivo envio da mensagem. Requisito novas informações à Secretaria da Casa Civil, inclusive pedindo compartilhamento desses procedimentos que estão à disposição aqui de vossas excelências, se quiserem, que, inclusive, há uma minuta de um projeto de lei, uma minuta de mensagem com reforma da Lei 2664, aqui referida, de 2021, assinada pelo superintendente Luiz César Moretson Rocha, no dia 19 de 10 de 2021, para ver a letargia que o governo estadual tem tratado essa questão, colocando, vossas excelências, como o deputado Luiz Paulo falou, numa situação, no português, de uma saia justa, afinal de contas, um tema relevantíssimo, até para a política pública educacional, para uma discussão de pouco tempo, o que a gente lamenta muito. Então, em abril, já se falou que os trâmites eram regulares, mas o que a gente vê é a propositura no dia em que a emenda constitucional tinha que ser regulamentada, que era no dia 26 de agosto, o que colocou vossas excelências, como eu já disse aqui, numa situação bastante delicada, difícil, e um projeto de lei que não diz nada, Flávio e Luiz Paulo e Valdeck, porque ele só repete o que diz a Constituição e delega completamente para o governo do Estado a regulamentação, sem observar o percentual da Constituição Estadual, quer dizer, e um grupo de trabalho desde 2021, que a gente lamenta profundamente e toda essa desconfiança que vossas excelências têm, inclusive em relação aos prazos da Secretaria de Fazenda, também é compartilhada pela Defensoria Pública, se o subsecretário pudesse ouvir, acho que seria importante, que são compartilhadas pela Defensoria Pública, afinal de contas, as promessas, em abril, eram de que a mensagem ia ser enviada e poderia haver um debate qualificado aqui a respeito da partilha das compensações que o município do Rio de Janeiro tem que receber e que nós, na prática, temos verificado as dificuldades para o município do Rio de Janeiro cumprir algumas de suas missões condicionais com filas em creches de 20 ou 30 mil crianças, dificuldade com educação especial, que certamente esses recursos vêm fazendo falta para o município do Rio de Janeiro. Então, dito isso, eu também compartilho, a Defensoria Pública compartilha do entendimento de Vossa Excelência de que é preciso que a lei estadual estabeleça esses critérios da partilha, que não haja delegação, esse quase cheque em branco aqui para o governo do Estado, porque isso impacta uma política pública de primeira necessidade e que vai dizer sobre o tipo de sociedade, o progresso social que a gente vai ter no futuro. se a gente não tem financiamento da educação, se a gente não garante esse financiamento da educação, vão ser declarações meramente retóricas, eu sou a favor da educação de qualidade, mas e o que você faz concretamente? Então, é importante que esses critérios estejam previstos na legislação e que não seja esse cheque em branco que pode, não estou duvidando da integridade de nenhum dos gestores estaduais, mas que pode, muitas vezes, ser orientada por critérios que não da melhoria da educação, mas por uma vontade política ocasional, o que não se coaduna com uma política de Estado, como que é a Constituição, que é oferecer educação com garantias mínimas de padrão de qualidade. Então, a Defensoria Pública é comum desse entendimento de que a lei estadual deve, sim, regulamentar esses critérios. O deputado Renan falou de alguns deles, o deputado barra secretário Renan falou de alguns deles. Eu teria dois questionamentos. Uma das emendas, e ele diz a taxa líquida de matrículas, eu não sei se esse seria o argumento mais justo, talvez se deve-se observar a proporção das matrículas que a rede tem em relação à população. Digo isso por quê? Porque não é só o número de matrículas... Ah, tá. Eu havia entendido que era só o número de crianças matriculadas, mas pelo número de crianças na população. A taxa líquida trabalha com essa proporcionalidade. Está ótimo. Que é um critério de bastante justiça fiscal. E as questões de reprovação, talvez, eu acho que podiam ser excluídas e ficar só na questão da evasão escolar e em relação às aprovações, porque eu fico com medo da reprovação, disso acabar sendo inconscientemente manipulado ali com aprovações às vezes automáticas, sem que, de fato, aquele escolar ali tivesse incondições de progredir. Então, e essas discussões já foram colocadas em algumas emendas aqui que foram apresentadas. Então, só reiterar a minha... a posição da Defensoria Pública, pessoalmente aqui, do Rodrigo Azambuja, de que há necessidade da lei estadual sim dispor sobre os critérios e não dar esse cheque quase em branco ao chefe do Poder Executivo, porque isso pode... no final, a concretização desses critérios pode ser orientada por fatores outros que não a melhoria efetiva da qualidade de ensino, e é preciso ter essa regulamentação com algum status de juridicidade, normatividade, de uma lei que é mais difícil de ser modificada e vai envolver mais debate. E, finalmente, aqui externo, a minha preocupação muito grande e desse grupo também de que faço parte, em relação ao prazo para regulamentação disso, porque a União vai fazer a complementação do VAR e exige para a complementação do VAR, recursos, então, que a União repassaria, que esse tema tivesse abordado. E o comitê que apura isso já prorrogou esse prazo duas vezes, venceu agora dia 16 de outubro, e, sem isso, os municípios do Estado do Rio de Janeiro, o Estado do Rio de Janeiro, que já tem cofres combalidos, vai ficar de fora, desculpe a minha sinceridade, por completa inércia do governo do Estado do Rio de Janeiro, que mandou uma mensagem de lei inconstitucional e, em cima da hora, dificultando os debates aqui pela Assembleia Legislativa do Estado por essa casa. Com essas singelas considerações, agradeço a oportunidade de fala, fico à disposição para compartilhar esse processo administrativo que tem sido referido, que eu acho que é o mesmo, em que há essa minuta de projeto de lei, se qualquer assessor quiser pegar aqui um pendrive e copiar aqui os documentos que eu tenho, fiquem à vontade, e me coloco aí à disposição para mais debates. Obrigado. Defensor da Zambuja, deputado Luiz Paulo, faz outra palavra. Doutor Zambuja, a Gabriela está indo aí na sua direção, para o senhor tentar passar todos esses elementos que o senhor dispõe, que eu acredito que é o mesmo processo que a gente requisitou e na agilidade que é comum o Poder Executivo do Estado até agora não chegou. solicita também, Gabriela, que depois nos encaminhe, por favor. E vamos encaminhar para todos os membros da Comissão de Educação. Está bom. Agora, a professora Janaína Menezes do Fórum Estadual de Educação do Rio de Janeiro. Boa tarde a todos. Eu sou Janaína e eu estou representando o Fórum Estadual de Educação do Rio de Janeiro, que é coordenado pela professora Malvina Tânia Tuchman. Nas pessoas do deputado Flávio Serafini, Luiz Paulo e Valdeck, eu cumprimento a todos aqui presentes. E já de início, eu me desculpo, eu sou da educação, e a gente está aqui entre pessoas de notório saber da área de finanças, na área de tributação. Então, peço desculpas por qualquer tropeço que, porventura, eu possa apresentar aqui. Mas, de início, eu falo o seguinte, a vida me proporcionou com que eu morasse em três regiões do país. Eu morei no Rio Grande do Sul muitos anos da minha vida, que é a Europa brasileira para alguns, morei no norte do país, é onde eu conheci o que é a miséria mesmo, na educação, nos aspectos sociais. E, depois, eu vim morar no Rio de Janeiro. Estou aqui desde 2003. E foi aqui no Rio de Janeiro que eu conheci o que é a desigualdade social. Eu não acredito que outra região tenha tamanha desigualdade como no Rio de Janeiro. E também conheci o que é a desigualdade educacional. Ela é apavorante no Rio de Janeiro. As desigualdades, em termos de educação e de saúde, são imensas. Ao passo que nós vemos uma criança numa escola de elite pagando milhares de reais, 10 mil reais por mês, a gente vê as crianças em algumas escolas públicas que parecem galpões. A minha luta é pela equidade na educação. Eu não luto por territórios. Eu não estou lutando pela educação em Maricá. Eu não estou lutando pela educação no Rio de Janeiro ou em São João do Meriti ou em Magé. Eu luto pela educação no estado do Rio de Janeiro. Prioritariamente, também, pela educação no Brasil. A vida me fez compreender a importância de lutarmos por todos e não por territórios. E aí, a importância desta legislação que busca o aumento da equidade e o avanço da aprendizagem educacional. Ela é de suma importância, não só para as crianças, para todos, para todos no estado, não só agora, mas para os próximos, os próximos anos, daqui para frente. Então, a importância de levarmos esta legislação da forma mais detida e atenta possível, porque isso vai impactar na educação dos próximos anos. Eu, de início, eu verifico que muitos municípios, eu estranhei quão poucos municípios estão aqui presentes. Já digo isso, era para os 92 estarem em peso aqui neste momento, porque nós sabemos que o ICMS é uma arrecadação extremamente significativa, é um repasse, no caso dos municípios, não é uma arrecadação, é um repasse imensamente importante para todos os municípios. e aqui o que nós estamos vendo? A questão da inclusão do Rio de Janeiro, totalmente justa, mas esta inclusão vai implicar com que os municípios de menor arrecadação sejam prejudicados, porque o Rio de Janeiro vai comportar uma imensa fatia da cota parte, então, esses municípios, especialmente de menor arrecadação, serão prejudicados, e, por consequência, a sua educação, e, além disso, tem essa questão da dívida, eu chamo de dívida, me desculpem aqui se eu estou por esses 26 anos, para com a educação, isso vai prejudicar ainda mais os municípios mais pobres. Então, nós temos que ter aqui muito cuidado com o que vai acontecer daqui para frente, com a educação do Estado, frente a este recurso que é a maior, uma das maiores fontes de recursos da educação, inclusive lá no 25%, na vinculação constitucional de recursos. Então, por isso do meu assombro de não estarem em peso aqui, de esses municípios não estarem aqui lutando, especialmente os mais pobres. E tem uma questão que vocês já colocaram aqui como dada, que é a questão dos... E que eu entendo da inconstitucionalidade, que a Constituição Estadual determina 75% e 25%, e também entendo que os prazos estão sendo curtos para que a gente... Porque, no meu entendimento, se nós... Vocês já discutiram isso na segunda-feira, mas eu gostaria de retomar rapidamente. Se nós tivéssemos a diminuição dos 75% para os 65% e dos 25% para os 35%, os municípios mais pobres seriam favorecidos com isso. porque a distribuição desses 75% ou desses 65% está diretamente relacionada à movimentação financeira do ICMS dentro do âmbito do município. E nós sabemos que os municípios mais pobres movimentam menos e, por conseguinte, dar 75%... Esse 75% implica uma maior destinação de recursos para os municípios mais ricos. Se a gente baixa para 65%, implica a maior destinação de recursos para os municípios em pior situação, digamos assim, em uma situação financeira mais precária. Então, isso, para mim, é importante. Um ponto de defensora da educação, baixar e ir na direção do atendimento do que está posto na Constituição Federal de 88, a partir da Emenda Constitucional 108, é muito importante neste momento. não podemos fazer agora. Os prazos não permitem, inclusive, pela questão do VAR. Mas isso pode ser feito a partir de uma emenda à Constituição Estadual em um prazo, digamos, próximo. E isso é importante para a questão da equidade, equidade para todos. Eu aprendi isso, não devemos defender o nosso território, devemos defender o território de todos. Então, estas questões, como eu falei, estou me inquietando muito, deputado Ferreirinha, a sua proposta dos 10% para os 15%, no meu entendimento, é extremamente necessária neste momento. Porque o que a gente entende, especialmente, nos municípios mais pobres, eu falo como quem morou na Amazônia. Falo como quem morou na Amazônia. O recurso financeiro é indutor de políticas públicas em educação. Os municípios pobres, eles movem as suas políticas na direção de onde vem o recurso. E, se nós temos um avanço desse percentual, com certeza, os municípios vão se movimentar na perspectiva de ir ao encontro do que estes indicadores estiverem apontando em termos de políticas públicas. muito importante a questão da educação em tempo integral. O tempo integral, ele vem na direção, quando a gente implanta o tempo integral, na perspectiva de uma formação integral e não apenas da ampliação do tempo, é importantíssimo, porque nós estamos aí indo de encontro a questões tipo ao fracasso escolar, tipo a reprovação. Nós vamos na direção do fortalecimento da educação e no fortalecimento da proteção integral das crianças também, quando nós temos uma escola de tempo integral. Eu valorizo muito o que o senhor trouxe aqui para nós e vou na direção também de que alguém antes de mim falou a importância de não trabalharmos necessariamente com números de matrículas, mas com índices de atendimento, que está no seu indicador, mas a gente sabe que o índice de atendimento mostra o compromisso do município com a municipalização, entre aspas, da educação indo na direção de encontro contra a privatização do município que a gente vê que está avançando imensamente no Rio de Janeiro, gente. Vocês têm que ver os índices da escola privada, o ensino fundamental público está diminuindo as suas vagas e a escola privada aumentando, não sei depois da pandemia, mas isso era um indicador antes da pandemia. Então, muito importante. Eu sugeriria, deputado, não sei como poderíamos fazer da inclusão da questão da valorização dos profissionais, não necessariamente entendendo valorização como muito além de salários de professores, entendendo como formação de professores, entendendo como formação continuada em trabalho, como formação inicial, a importância disso, inclusive, para o avanço da qualidade em educação. não sei como incluir isso dentro do índice, seria algo muito importante. Professora Janaína, nesse aspecto especificamente, me permite interrompê-la, não só em emendas nesse sentido, como, por exemplo, um indicador muito objetivo, que é o cumprimento da lei do piso, para começar. Eu vi aqui uma emenda importantíssima. Uma lei federal de 15 anos já de quase de vigência. Isso. E em muitos lugares não se cumpre. Eu vi isso. Eu vi aqui, eu acho que foi o deputado Valdeck. Flávio também. Há emendas, tanto de Valdeck quanto nossas, nesse sentido. A gente, na verdade, vai pegar a contribuição do Ferreirinha, do Tribunal de Contas, e vai buscar fazer uma síntese para apresentar na terça-feira. Eu estudei todas as emendas para vir para a reunião de hoje, e realmente, essa é uma questão muito importante. Mas eu não vi nas emendas a questão, talvez, da inclusão, não sei como faria isso, da gestão democrática. Neste momento, não sei se me passou na hora da leitura e do estudo das emendas. Emenda 31. Hã? Emenda 31. Ah, das últimas, aí a gente já está um pouquinho mais cansado já. Então, a importância da inclusão da gestão democrática neste índice, como é que nós poderíamos fazer também? São estudos a serem realizados. Mas é isso, este é um momento ímpar em que finanças e educação se reúnem em prol da educação no país. eu defendo muito a questão da intersetorialidade na educação. Saúde, educação, finanças, segurança social, quanto mais agregarmos em prol da educação, melhoram os resultados da educação. Assim, eu acredito. Eu agradeço a todos, peço desculpas pelo tempo, talvez, exagerado da minha fala. meus respeitos a todos também, estou aprendendo muito. Obrigado, Janaína, muito importante sua participação. Eu não peguei mais ninguém inscrito, deputado Luiz Paulo. Ah, o professor Lincoln e a Ana Valéria. Desculpe, eu não tinha pego. Bom, vamos acelerar porque às 13 horas em ponto eu vou encerrar a audiência pública. Só aqui comunicando que acabamos de conversar nós três e aí é para assessoria preparar, Gabriela, seguinte, convoca as comissões de tributação e de educação os senhores deputados para se reunirem na segunda-feira próxima às 14 horas para discutirem o PL 6358 de 22 e suas emendas. Reunião dois deputados. Inclusive, senhora Janaína, quando a gente viu o confronto do projeto do Executivo com a Constituição do Estado e as diversas cobranças que o prazo ia se extinguir, nós temos três importantíssimas emendas constitucionais tramitando nessa casa. Uma de minha autoria, outra do deputado Flávio e a terceira acho que é da deputada Marta Rocha, que conseguimos aprová-la em primeira no esforço imenso em primeira discussão esta semana. Porque emenda constitucional são dois turnos, três quintos de quórum. Quer dizer que de 70 tem 42 presentes. Só imagina um parlamento que agora já teve eleição, que metade está eleito, outra metade não está, o que você botar 42 para votar naquela hora? Porque no tempo vai aparecer mais de 60, mas naquela hora você tem que ter 42 fotos favoráveis. E se tiver 43 e tiver dois contrários, vai arquivo. Ainda tem essa questão. Então a gente tem que garantir que tenha pelo menos uns 50 para votar. Então não se a gente tentasse aguardar e reproduzir, a gente pensou nisso, reproduzir na Constituição do Estado. A emenda Constitucional 108, a gente parava de vez a tramitação do processo. Então a gente optou por esse caminho e na nossa reunião de segunda-feira, se a gente entre a gente ali decidir, a gente apresenta a emenda Constitucional para uma futura remanejamento, porque a gente trabalha no que é possível e busca o que seria o ideal. É só dar essa explicação. Então, quem é a primeira? Ana Valéria. Ana Valéria, por favor. Boa tarde a todos os presentes. Saúdo os deputados Luiz Paulo, Serafine, Valdeck, deputado secretário Ferreirinha também, Osório, presidente da ONDIME, secretário de Educação de Niterói e com estes todos os demais presentes. A minha fala é muito breve, me senti contemplada em muitas falas que me precederam. Primeiro, no que diz respeito a que os critérios... E eu vou falar, obviamente, vou me deter aqui falando mais da questão dos indicadores. Acaba que boa parte da reunião acabou muito focada nessa discussão da cota parte do município do Rio e a gente acabou conseguindo entrar pouco nessa parte que era uma expectativa bastante importante para a gente na discussão de que indicadores serão esses afinal de contas. Primeiro, dizer que nós não temos nenhuma objeção, muito pelo contrário, que seja uma lei que, enfim, resguarde esses indicadores. A gente está falando de equidade, de perenidade da política, então, a lei tem todo esse loco de importância. Eu quero parabenizar a Secretaria Municipal do Rio pela apresentação, pela proposta e quero me permitir fazer uma analogia com o debate que vinha dominando a reunião, que era um debate que também não é o meu local de segurança, de expertise técnica, que é muito mais fiscal e de tributação, mas é muito de, por um lado, a legitimidade do município do Rio de receber alguma coisa que lhe é devida, mas, por outro lado, de como fazer isso considerando o impacto que isso vai trazer para os outros municípios. Quando a gente fala na definição dos indicadores, o debate é o mesmo, é do interesse de todos os municípios, de todas as secretarias municipais. Então, o que eu entendo é que a proposta do Rio e outras propostas que nós tenhamos, que elas carecem de uma ampliação da discussão. Então, eu acho importante que a gente, de algum modo, valide uma primeira lei que traga, assim, essas diretrizes, esses fundamentos, esses princípios que vão nortear esses indicadores, mas que uma segunda lei é que detalhe, é que regre, é que traga quais são esses indicadores, qual é a fórmula, como que vai ser, isso fruto de uma discussão ampliada. Então, era somente essa reflexão que eu queria deixar aqui posta. Muito obrigada. Obrigado, Ana Valéria. Agora, passa a palavra ao secretário de Educação de Niterói, professor Lincoln. Boa tarde a todos, todas e todos. Eu vou tentar aqui acatar a recomendação do deputado Luiz Paulo e ser disciplinado na minha fala. Agradecendo aqui a oportunidade, ressaltando aqui o bom trabalho que os deputados de Serafini, Valdeque e Luiz Paulo estão fazendo na condução da comissão. Eu queria levantar três pontos. O primeiro deles é afirmar o seguinte, que eu entendo, como municipalista, de que toda educação ela é municipal. Independentemente dos prédios, das instituições, das competências que a legislação define, toda educação é municipal. E é por isso também que a nossa Constituição, ela define, pelo princípio do direito constitucional, que não há hierarquia entre a União, os Estados e os municípios. E se essa hierarquia existisse, eu defenderia que o município fosse sempre privilegiado em relação à distribuição das competências de financiamento, em especial à educação. A comissão aqui é uma comissão específica da temática de tributação, controle e arrecadação. O tema, o desenvolvimento da discussão e dos debates, obviamente, tem que ser no campo das quais a educação não domina, mas que exige de nós, gestores do campo educacional, a cada dia maior competência no trato dessa discussão. E aí eu quero corroborar a fala da minha colega da Fazenda, do governo de Niterói, a Marília, quando ela reforça essa preocupação e quero aqui, Marília, reforçar no sentido de que, independentemente do peso econômico, financeiro do município no estado do Rio de Janeiro, independentemente se ele é mais pobre ou se ele é mais rico, é preciso que se cuide com equidade, com respeito a esses territórios. É preciso que se pense nesse sentido. Então, o segundo momento que eu queria aqui apresentar para vocês é em relação a esse projeto de lei que, ao que me parece, o estado do Rio de Janeiro abre mão da sua competência de autonomia quando reproduz uma legislação simplista desrespeitando as diferenças regionais que nós temos no estado do Rio de Janeiro e desrespeitando essas diferenças dos nossos municípios, sejam eles com arrecadação maior ou com arrecadação menor. E me espanta muito, e talvez essa discussão entre o financiamento da educação e a educação na sua gestão, me espanta muito o parágrafo único quando coloca de responsabilidade e competência da Secretaria Estadual de Educação a definição do índice de melhoria da educação, desprezando aí a discussão da qualidade que passa efetivamente pelos municípios. Então, pela leitura que a gente fez aqui das modificativas, a gente tem algumas aqui que ressalta essa importância do protagonismo do município na discussão desses indicadores. E que, mesmo o próximo secretário Ferreirinha, Niterói e Rio de Janeiro, a ponte, nós temos as nossas diferenças regionais e que precisam ser pensadas, estudadas, dentro dessa questão do índice de melhoria da educação. E acho que a gente precisa fazer um esforço coletivo, conjunto, de buscarmos uma unidade, mas respeitando efetivamente as diferenças regionais que nós temos no Estado do Rio de Janeiro. E eu quero aqui, concluindo, deputado Valdeck, Luiz Paulo e Serafim, ressaltar a importância da Undime como entidade histórica que nós temos no Brasil, no Estado do Rio de Janeiro. Esse coletivo que agrega os secretários municipais de educação, que já teve historicamente uma trajetória de muita força política e que, por conta da trajetória que nós estamos tendo no cenário político nacional, vai retomar, sim, o seu protagonismo. Quero levantar aqui a minha homenagem ao nosso presidente Osório da Undime, que está levantando essa discussão junto aos municípios. Obrigado. Obrigado, professor Lincoln. A gente agora só tem escrito aqui o subsecretário Thompson, mas antes de passar a palavra, eu gostaria de fazer uma pergunta à secretária Andréia. Andréia, qual é o peso do repasse do ICMS na composição da receita da cidade do Rio de Janeiro? O ICMS dentro da receita total, nós temos hoje uma receita corrente líquida de 30 bilhões, nós recebemos 2 bilhões de ICMS. No município de Niterói, secretária Marília. Obrigada. 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 Então, 10%, porque a gente hoje tem uma participação expressiva dos RODs e participações especiais, mas essas receitas de RODs e participações especiais não pagam despesas rígidas de folha de pagamento, etc. Então, na parte da receita própria, mais ICMS, a gente está falando de quase um quarto do que a gente tem de receita própria, que a gente fala própria, ICMS, mas... 10%. É 10%, 5 bilhões. E ICMS é 500 milhões, mais ou menos. A fonte 114 toda, que são os repasses, aí é 700 e pouco. Lembrando que esse é o valor que nós recebemos hoje, que não seria o correto, sem esse valor que faríamos juiz. Perfeitamente. Eu só gostaria de... Pensando na questão tributária, financeira, falando, eu só tenho um certo receio dessa reunião ou dessa conversa acabar indo para um outro caminho. o ICMS, ele poderia ter um caráter redistributivo, inclusive, na lei 2064, nós temos, dentro dos indicadores, nós temos um indicador que tem um caráter redistributivo, que seria aquele que dá um peso para todo mundo. Esse debate é ótimo, mas a gente não vai fazê-lo agora com profundidade, não. Eu estou vendo que está caminhando para uma pergunta do peso do ICMS dentro da composição. Isso tem a ver com o debate que a gente está fazendo do ressarcimento da cidade do Rio de Janeiro. Ok. É difícil a gente legislar sobre isso sem ter essa dimensão do impacto. Certo. Só para facilitar para a nossa reflexão, porque, naturalmente, nós vamos pegar esses dados depois de forma sistematizada. Lembrando que nós temos diversas outras transferências, inclusive transferências no âmbito federal, que é o FPM, por exemplo, que o município do Rio de Janeiro recebe pouco mais de 300 milhões ano, enquanto que outros municípios muito menores recebem talvez até mais. Então, existem outras transferências e outros tributos que têm justamente essa função de redistribuição de renda. Secretaria André, a senhora disse R$ 2 bilhões em R$ 30,00, é o que recebe hoje. Numa proteção, se eu estivesse recebendo aquilo a que o Rio de Janeiro faz juiz, seria quanto? Aproximadamente. Nós teríamos cerca de R$ 270 milhões ano a mais. Só a título... Olha só, vamos botar a ordem. Espera aí. Se não, não é uma audiência pública, é um debate entre Rio e Niterói. Vamos aqui seguir a ordem e esse tema é tema de tributação, não é tema de educação. Por favor, quem está escrito? Se não, virou aí uma conversa e todo mundo fala ao mesmo tempo. Deputado, nós estamos tentando pegar informações para nos ajudar a balizar o pensamento. as coisas vão se... Eu não estou, eu não estou... Mas vamos dar prosseguimento. Eu não estou lhe coibindo com o senhor, com o presidente, fazer nada. Eu não quero é o debate para ela. Sim, sim. O senhor tem direito de perguntar o que quiser e bem entender a qualquer um. Secretário André, esse debate que te preocupa vai ser feito em outro momento, não agora. A gente agora já tem problemas demais com esse projeto para enfrentar. o professor Osório pediu para falar e, na sequência, o Carlos Melo do município de Duque de Caxias. É só para passar o percentual que você perguntou. Só um momento. O Duque de Caxias representa 25%. 25%. Obrigado. Bom, queria saudar os nossos nobres deputados aí, os nossos presidentes. Dizer que esse debate podia ter sido feito já há muito tempo e que pena que a gente só está fazendo agora. Parabenizar ao Renan Ferreirinha pela belíssima apresentação. Dizer que é um dia crime do Estado do Rio de Janeiro. Ela se colocou à disposição o tempo todo tanto dos deputados quanto da Secretaria de Educação do Estado, não tendo a devida, até o devido respeito, porque é uma discussão que deveria ter sido lá atrás, que envolve os municípios e ser feito de forma tão absurda, porque colocar em cima da hora uma história, colocar para que os deputados definam alguma coisa, é uma coisa muito séria. E aí eu quero falar sobre uma coisa que é básica para o nosso Estado, o regime de colaboração. Eu fui contemplado com várias falas que não tem necessidade de a gente estar repetindo, mas o regime de colaboração tem que existir. Não adianta a gente ficar com o sentimento de que o município não está dentro do Estado. há uma necessidade de que a gente possa, apesar que eu percebo que agora o governo do Estado tem se preocupado em se aproximar dos municípios, mas ainda tem muita dificuldade. Resta ver a questão dessa lei e a preocupação que temos em que essa lei vai interferir justamente nos municípios. Como é no município, não tem problema, deixa para fazer depois. É esse o entendimento. Acho que precisamos ter mais responsabilidades com a sociedade do Estado do Rio de Janeiro, com os municípios, porque sem esse regime de colaboração onde nós temos que ter a todo momento diálogo para a Constituição, por exemplo, de uma lei que foi proposta, que poderia ser diferente do que está, mas, infelizmente, a Undime que representa todos os municípios não foi ouvida, não foi chamada e simplesmente foi colocada uma lei que está aí. A gente precisa com urgência votar porque os nossos municípios não podem perder o VAR. Nós, no município, fizemos a nossa parte, criamos lá todas as necessidades que existiam, que a lei propunha. E o Estado? a gente precisa resolver isso. Eu sei, deputado municipal, presidente, a gente tem pouco tempo, mas precisamos correr com isso e garantir que os municípios do Estado não sejam prejudicados. Concordo que muitas coisas têm que ser discutidas a posterior. depois a gente vai construir outras questões, precisamos continuar discutindo sobre isso, mas a lei precisa ser aprovada. E parabéns pelo trabalho que vocês estão desenvolvendo aí para conseguir resolver esse impasse desnecessário. Obrigado. nosso último inscrito, o subsecretário Thompson, está contemplado. Bom, então, deputado Luiz Paulo. Olha só, doutora Janaína, eu, deputado Flávio Serafim, deputado Valdeck e alguns outros poucos parlamentares, a gente tem alertado não só ao Estado, como também aos municípios, e está todo mundo se fazendo de morto, o que representa a lei complementar e o decreto do governador que reduziu as alíquotas sobre energia, telecomunicações, combustíveis, etc, etc. É só ter só uma dimensão na própria LOA para 2020, o ICMS aqui no Estado é mais ou menos 50%. Na LOA para 2023, a previsão de arrecadação do ICMS é de 45 bilhões. Na LDO, que chegou antes dessa mal fadada lei complementar e do decreto do governador, era 50 bilhões. Então, está representando que nos cálculos bem a menos do Poder Executivo, a arrecadação vai cair no ano que vem 5 bilhões de reais. Esse decreto entrou em vigor em 1º de julho de 2017. Então, nós vamos perder também seis meses em 2022, que eu vou calcular, estou esperando fechar a receita de outubro, faltando só dois meses, qual vai ser esse prejuízo. Num cálculo que eu fiz lá numa CPI, pedindo dados à Secretaria de Fazenda, o impacto que eu calculei em cima da arrecadação de 2021 para 2023 era de 8,6 bilhões de reais. E, num tema tão relevante desse, parece que os prefeitos, não estou aqui, os prefeitos, a classe, porque está todo mundo calado, porque tem eleição, está todo mundo com medo de perder voto, porque está querendo dizer, vai voltar as alíquotas anteriores, a gasolina vai subir. Está todo mundo calado. Então, eu estou aqui avisando. E, ontem, ontem, vou botar a tela no relatório, Valdeque, ainda dá tempo, o ministro Barroso concedeu medida eliminar ao Estado de Pernambuco para não pagar o serviço da dívida por conta das perdas de Pernambuco com esse tipo de legislação. Então, querendo só alertar como é que é o horizonte que a gente vai viver. A nossa parte, nós estamos acordados sobre isso, fazendo o que a gente pode fazer. Mas, parece que está todo mundo aguardando o dia 30 para botar a boca no mundo. e eu espero que bote, porque o governador pelo menos pode fazer o decreto dele terminar em 31 de dezembro desse ano e não sair prosseguindo para o ano que vem. Então, é apenas uma alerta, já que a senhora abordou a importância do ICMS e o deputado Flávio Serafini saiu perguntando qual o peso do ICMS em relação às receitas totais. Veja para Duque de Caxias, onde o senhor falou em 25%. Era isso, por exemplo. Agora o senhor conclua aí, por favor. Bom, então, a gente encerra a nossa audiência pública, que se iniciou na terça-feira, foi suspensa, na segunda-feira, destacando que vamos então buscar uma redação que dê conta de responder as questões aqui trazidas, tendo a compreensão do conjunto dos deputados, que também foi externada pelos municípios, de que é fundamental que essa legislação avance sobre os critérios de distribuição dos recursos da educação. Então, esse vai ser um dos pontos que nós vamos nos debruçar, buscando fazer uma redação que, ao mesmo tempo, seja possível de ser aprovada na terça-feira da semana que vem. O prazo já está vencido, então, a gente tem essa dificuldade. Deputado Valdez. 30 segundos aproveitar para dizer o seguinte, se os municípios aqui presentes ou, o senhor Osório, juntamente outros municípios articulados em torno da Undime, quiserem propor ainda sugestões sobre critérios, façam-nos chegá-las pelo e-mail institucional do Luiz Paulo, do Flávio, ou meu, porque a gente tem 31 emendas apresentadas ao projeto, como já foi dito na segunda-feira, muitas vezes nós fazemos emendas, não necessariamente na expectativa que o texto da nossa emenda seja exatamente incorporado, mas é para plantar um tema no projeto, e aí depois a gente retrabalha. Então, se tiverem sugestões, ainda dá para mandar pelos nossos e-mails institucionais, que a gente tenta aproveitar uma outra sugestão e subemendando as emendas presentes para aproveitar e afirmar as possíveis sugestões dentro do que a gente para actuar. Então, só para dizer que ainda tem, como o Rio de Janeiro fez agora, se os outros municípios quiserem apresentar propostas, trabalhar em relação aos indicadores, que eu concordo com você, Ana Valéria, também tinha uma expectativa maior em relação ao debate sobre os indicadores, que é uma coisa que ainda falta fazer, que também não é simples, mas, de qualquer maneira, deixar isso em aberto. E os senhores que foram convidados a participar da audiência pública, os senhores têm, e as senhoras, o endereço do e-mail da tributação, caso queira mandar por e-mail. Excelente. Então, não havendo mais nada a tratar, está encerrada a nossa audiência pública. da nossa audiência pública. E aí, então, oi, Oi, oiO, oi, 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 oi,